E a partir dessa nomeação, eu, depois desses três anos nomeados, eu decidi pedir exoneração do cargo de instrutor. Fui transferido para o 20º Batalhão Logístico Paraquedista, 20Blog, situado também na Vila Militar, em Deodoro. Fiquei ali no 20Blog por um ano e uns quebradinhos, um ano e dois meses, um ano e três meses. Foi um momento em que eu entrei de licença, pedi LTIP, fiquei dois anos afastado só para trabalhar com concurso, com aulas e tal. E aí surgiu a oportunidade de estratégia, de ser convidado e estourou os dois anos, pedi licenciamento do serviço ativo, saí do exército. E hoje, praticamente, respiro vivo sala de aula atrás da câmera, lecionando para os alunos do Brasil inteiro, tanto como professor de matemática e ajudando também na coordenação pedagógica. Por que eu larguei a carreira militar? Eu parto da premissa de que, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, como eu estava vislumbrando já a seguir uma carreira como professor, eu via que eu não conseguiria entregar 100% do Ismael para as duas frentes. Então, ficar bem numa frente, ficar mal na outra ou vice-versa, eu não conseguiria ficar carregando isso por longos anos, por 10 anos, por 5 anos, por 20 anos. Então, eu realmente tive que decidir, sem contar que eu estava começando a ver uma externalidade positiva muito maior enquanto professor, de você impactar a vida das pessoas, de você mudar a vida das pessoas, de você poder plantar uma semente da educação na família do interior de Roraima, do interior de Recife, do interior de Minas Gerais, do interior do Rio, enfim. Então, pessoas, famílias que não têm acesso a uma educação de qualidade e não conseguem competir em níveis de competitividade com as pessoas que estudam nas grandes cidades. Então, fazer isso, levar a educação, levar essa oportunidade das pessoas passarem num concurso, mesmo ela não tendo um ensino tão bom, um acesso à educação tão boa, ajudar desta forma traz para mim uma satisfação pessoal muito grande e sobrepõe ao que eu sentia enquanto sargento da B. Então, eu acabei colocando na balança e decidi sair da força. Talvez o que eu vou falar agora possa soar como uma imposição, mas não. Eu, para mim, todos deveriam passar pela carreira militar, ainda que alguns meses. Porque tem coisas que você aprende lá dentro que aqui fora você não aprende de jeito nenhum. De jeito nenhum. São coisas que até a minha esposa, às vezes ela não entende algumas atitudes que eu tenho e eu falo assim, você nunca vai entender. Você só vai entender se você passar pelo que eu passei. Então, coisas que acontecem lá dentro, que você vive lá dentro, no sanhaço, acabam aflorando alguns atributos da área afetiva que a gente chama, né? E que aqui fora faz toda a diferença. Desde moleque, quando eu comecei a ajudar para o colégio naval, aos 14 anos, eu gostava de ajudar as pessoas na dificuldade, né? Então, eu via vários colegas, pô, esse aqui eu não sei. Aí eu olhava, quando eu sabia eu ajudava, quando eu não sabia eu, ó, me procura amanhã, que amanhã eu vou conseguir te ajudar. E eu virava à noite para aprender o negócio, para conseguir ajudar. E nessa eu fui aprendendo a me virar sozinho e aprendendo que ajudar os outros traz, assim, um prazer para mim muito grande. Olá, todo mundo! E aí, como vocês estão? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Celina, sou professora de português e literatura aqui no Estratégia Militares. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma parte do edital de bombeiro que muita gente ficou meio assim quando apareceu, que era a parte de literatura. Não tem no edital dizendo que é um conhecimento super aprofundado de literatura, mas você tem que ter uma noção, sim, de diversos aspectos da nossa historiografia literária, tanto Portugal quanto Brasil. Eu até foquei mais aqui em Brasil, porque acaba sendo mais importante para a gente, mas você vai ver Portugal aqui também. Então, bora começar. A gente tem aí que correr, porque é muito assunto para ser resumido no pouco tempo que a gente tem juntos. Então, bora lá comigo. Então, vamos começar aqui com uma coisa que é mega relevante para a gente, que é pensar o que afinal é literatura, né? Normalmente eu faço essa brincadeira com vocês. Eu digo que a literatura, por muitos anos, teve essa formulinha aqui, que era a gente ter um texto escrito que fosse de ficção e que, de alguma maneira, elaborasse artisticamente a linguagem. Isso era uma ideia de um crítico que chama Massu de Moisés, um dos nossos críticos literários importantes do Brasil. Então, o que ele fala aqui? Ele fala que a literatura, elas são textos que são escritos, então, né? Então, por escrito. E que são de ficção. E que eles elaboram, de alguma maneira, a artística e a linguagem. Ou seja, ele não só joga as coisas lá, as coisas têm uma intenção do porquê elas foram escritas daquela maneira. Hoje, na literatura contemporânea, no mundo como ele é hoje, a gente já não trata as coisas dessa maneira aqui tão fechada. Então, assim, hoje a gente já trata que é possível você ter, por exemplo, textos de não ficção tratados como texto literário. Ou a gente já trata, por exemplo, que há literatura num audiobook, e aí não é um texto escrito, ela é falada. Enfim, a gente consegue hoje manejar um pouco melhor isso aqui. Mas, ao longo da história da literatura, o que você vai ver é que o que a gente trabalha são textos de ficção, na maior parte das vezes, escritos, na maior parte das vezes, que elaboram essa linguagem de alguma maneira. A gente vai passar aqui por aquilo que costuma aparecer nas suas provas, que é a literatura do quinhentismo para frente. Então, a partir de 1500 até hoje. Certo? Vamos lá comigo, então. A gente tem bastante história para passar por aqui. Antes da gente entrar nessa nossa parte da história, eu queria só reforçar para você essas duas coisas aqui. A diferença entre o estilo individual de alguém e o estilo de uma época. O que a gente quer dizer quando a gente fala de um estilo individual? Quando a gente fala de estilo individual, a gente está falando de como um autor organiza a linguagem. Ou seja, como um autor vai usar da linguagem e daquilo que está acontecendo na sua época para passar a sua mensagem. Então, um mesmo autor de diferentes movimentos... Diferentes autores de um mesmo movimento, desculpa, podem ter estilos muito diferentes. Se a gente parar para pensar, por exemplo, assim... A gente tem Gregório de Matos. Gregório de Matos é poeta barroco brasileiro. A gente tem Padre Antônio Vieira, que é um escritor de sermões, de prosa, portanto, do barroco brasileiro. Os dois são do barroco. E os dois vão lidar com características do barroco, realmente. Mas cada um a seu jeito. Um vai fazer poesia, outro vai fazer prosa. Um vai trabalhar com a linguagem de uma maneira um pouco mais lírica, o outro de uma maneira um pouco mais racional. Cada um vai ter seu estilo. Então, não é porque o autor está no mesmo período que necessariamente eles tratam da mesma coisa, do mesmo jeito. Vou voltar aqui grande para você. Para você poder ver. Só colocar um pouquinho aqui para o lado. Para você enxergar um pouquinho melhor aqui. Sucesso! Bem, então o que a gente tem aqui? O estilo individual, que é isso que cada autor vai fazer. E o estilo da época? O estilo da época é como cada época vai demonstrar as suas próprias preocupações e como cada época vai ver o mundo à sua volta. Então, às vezes a gente vai ter uma época em que a ciência vai ser mais importante. A gente vai ter épocas em que a religião vai estar no foco da discussão. A gente vai ter épocas em que o homem vai estar se sentindo mais em crise diante do avanço da sociedade. A gente vai ter épocas com a tecnologia, que a filosofia, que muitas coisas vão influenciar. A época em que um autor influencia a maneira como ele escreve. Então, você precisa conseguir fazer esse cruzamento quando você estuda literatura. Você precisa conseguir comparar aquilo que é o contexto histórico com a característica do movimento para poder entender por que as coisas aconteceram do jeito que elas aconteceram. Então, quando você estuda literatura, não deixa de aliar o seu estudo literário aos estudos de história, porque isso vai te ajudar. Bora lá, então, que temos agora que começar, finalmente, nossos períodos históricos. Quando a gente fala da literatura em Portugal e da literatura desse início de Portugal, a gente está pensando nessa literatura que é conhecida como trovadorismo. O trovadorismo, ele é um tipo de literatura que é feito para ser cantado para além de ser declamado. A gente está falando de Idade Média aqui na Europa e está falando de um período que as pessoas simplesmente não são alfabetizadas, tá? Não existe isso do livro escrito nesse momento. Porque nesse momento, muito pouca gente sabe ler. A gente tem os monges copistas, alguns nobres, mas, em geral, as pessoas não sabem ler. Então, como que a literatura é passada? Oralmente. Ela é decorada e cantada, declamada em diversos lugares. E é por isso, justamente, que ela tem esse ritmo. Porque tudo que tem ritmo é mais fácil de decorar. Decorar um poema, às vezes, pode ser difícil para você, mas eu tenho certeza que você decora músicas com uma facilidade muito maior. Então, tudo que tem ritmo e música acompanhando facilita para a gente decorar. Como que se fazia isso no trovadorismo? O trovadorismo tinha instrumentos musicais que acompanhavam alguém que cantava, mas é meio que um falar mais declamado, ritmado. Havia, mais ou menos, separando no que é o mais importante, quatro tipos de canção que eram feitas nessa época. Cada uma delas vai trazendo alguma característica diferente. Então, a gente tem aquilo que a gente chama das cantigas de amigo. As cantigas de amigo, elas são cantigas que elas se passam em meio rural. Então, elas são camponesas. A ideia é que sejam camponesas. Mas, repara aqui, vou até voltar em mim rapidamente. Ninguém acha, é óbvio, que uma camponesa, de verdade, estaria escrevendo uma canção. Isso é um eu lírico. O que é um eu lírico? Lembra disso sempre lá dos nossos conceitos de literatura. Eu lírico é a voz que fala a poesia. É a voz poética. Então, eu posso ser uma mulher que escreva com um eu lírico masculino. E isso está de boa. Se você tiver dúvida de lembrar o que é o eu lírico, lembra de música do Chico Buarque, por exemplo. Chico Buarque tem música que ele fala como homem. Ah, que não sei o quê, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Chico Buarque tem música que ele fala como mulher. Tipo, com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto, vou separar em casa uma mulher falando. Então, ele é um homem, até onde sabemos, Chico Buarque, certo? Então, ele é um homem. Mas ele escreve tanto como um homem quanto como uma mulher. Isso é um eu lírico. É quem está falando a poesia, é quem está falando a canção. Não é quem escreveu. Autor é uma coisa, ele que escreveu, e o lírico é outra, quem está na voz interna da poesia, tá? Então, aqui eu tenho a cantiga de amigo, que é uma cantiga rural, escrita, falada, por mulheres. E é um lamento amoroso. Lembra que a gente está falando da Idade Média, a gente está falando de um período que a gente tem as cruzadas, que a gente tem essa guerra empreendida pela Europa em direção ao Oriente Médio, né? Com toda a motivação religiosa que havia por trás. E havia uma grande quantidade de homens que iam para o Oriente Médio para poder empreender essa guerra santa, né? Assim. E aí a gente... E as mulheres ficavam em casa, porque na guerra as mulheres ficam em casa, né? Assim. E aí o que fazia? Existia esse tipo de canção que os poetas criaram, que era a canção de amigo, que é um eu lírico feminino que sofre pela ausência do amado que está nessas guerras, que está fora da Europa, que está empreendendo essa batalha ali no Oriente Médio. Então aqui a gente tem as canções de amigo. Lembra disso então, ela é mais rural. Aqui, deixa eu só grifar para você. Ela é mais rural. Temos um eu lírico que é feminino e estamos falando sobre um período de cruzadas. A gente tem também as cantigas de amor. A cantiga de amor, ela é mais cortês, ou seja, ela participa da vida da corte. Ela não participa dessa vida mais rural. Enquanto a canção de amigo você possivelmente poderia ouvir nas ruas, aqui a cantiga de amor você ouve nas cortes, portanto, entre os nobres. O eu lírico é masculino e a gente está falando de uma história de amor cortês. O que é amor cortês? Amor cortês é um amor que não se realiza. Ele fica apenas aqui na idealização. Então, normalmente, o que a gente tem aqui são homens mais pobres, serviçais ou, enfim, cavaleiros mesmo, mas de mais baixa patente, que não sejam nobres, nobres, né, de nome de família, que estão declarando o seu amor impossível por uma mulher que normalmente está acima deles na hierarquia social. Então, uma mulher nobre, um cavaleiro meio baixo clero ali, um, sei lá, um escudeiro qualquer, assim, que está declarando que está apaixonado por essa mulher, mas que entende que ela não pode ser dele, porque socialmente eles não, não, coisas não se encaixam, né, assim. Então, ele se contenta em sentir esse amor e proclamar esse amor, já que esse amor não pode ser realizado. Isso é uma cantiga de amor durante esse período aqui. A gente vai ter ainda dois tipos de cantiga que elas não são exatamente líricas, como o que a gente viu aqui, porque o que a gente tem aqui em cima, né, ó, é lírico. Desculpa a minha letra, que hoje não está boa. É lírico, tá? Aqui, o que a gente tem embaixo, não é lírico, o que a gente tem aqui embaixo são canções que têm a ver com, ó, a ironia. São canções irônicas. E aí a gente tem dois tipos, que são as canções de escárnio, vou só pegar aqui pra você o nosso negocinho, a nossa canção de escárnio e a nossa canção de maldizer. Só um segundo que ele deu uma mexida aqui no meu slide. Canção de slide e de maldizer... A canção de escárnio e de maldizer. Canção de escárnio são aquelas que a gente tem em diretas, um pouco mais sutis, um pouco mais irônicas. As de maldizer são aquelas que são mais agressivas, mais obscenas, mais de palavrão mesmo, tá? São esses tipos que a gente tem. Certo? Olá, gente linda! Professora Fabiola Soares, a professora de língua portuguesa do Estratégia Militares. E eu vim do Rio de Janeiro, né? Vamos movimentar aí, ó, o Estratégia Militares. Na verdade, a ideia de se tornar professora, ela surgiu no vestibular, no meu ano de pré-vestibular. Na verdade, eu queria fazer psicologia. E aí, querendo correr da profissão, que é uma profissão que todo mundo fala que é uma profissão muito sofrida, uma profissão mal remunerada. E aí, com todas essas ideias, eu tentava correr, né, da licenciatura, ainda que desde muito nova, eu sempre simulava, né, nas minhas brincadeiras com os meus primos, que eu era sempre a professora. Então, simulava ali alunos, e ia, de uma certa forma, correndo, né, disso. Então, eu queria fazer psicologia, mas no decorrer do meu pré-vestibular, no momento em que eu fui fazer as inscrições para os vestibulares, aí eu optei pela licenciatura, fui fazer, tentei letras, pedagogia e matemática, porque eu gostava muito de matemática. Educação, para mim, é liberdade, né? Educação, para mim, é troca. Eu gosto muito de trocar, de compartilhar as coisas. E aí, na educação, eu vejo essa oportunidade de fazer essa troca. Eu nunca vi o professor como autoridade, detentor da sabedoria, enquanto os alunos ficam só como receptores. Eu sempre enxerguei a sala de aula, seja ela física ou uma sala de aula, né, à distância, eu sempre enxerguei como um espaço de troca. E isso eu tenho levado, desde sempre, no meu lecionar. O meu maior propósito, como professora, fazer com que mais pessoas conquistem sonhos, assim como um dia me possibilitaram que eu conquistasse os meus. Por conta, né, da pandemia aí que a gente passou, a gente teve que se reinventar. Então, eu, que só dava aula em sala de aula, que sempre gostei de uma conexão ali física com os meus alunos, me vi dentro de um escritório que eu tinha lá em casa, o quartinho, me readaptando e adaptando o espaço que eu nem tinha para isso. E me vi na frente de um computador tentando fazer todas as conexões, trazer as conexões que eu tinha fisicamente para a distância. Eu achei que foi um desafio muito grande e que eu jamais ia conseguir deixar com que isso realmente se efetivasse, que acontecesse, que fluísse, que daria certo. E aí foi um grande desafio, foi quando eu conheci estratégia militares, né, foi a minha primeira aula, foi, eu fiz até um convite pela minha rede social pessoal, assim, pedindo apoio dos meus alunos para que não me deixasse lá na primeira aula abandonada. e aí eles fizeram uma festa, né, no chat. Eu lembro até hoje quando eu entrei no Estratégia que eu fui dando o Esquenta Colégio Naval IPCA, né, nessa novidade aí. E foi uma recepção muito agradável, uma recepção muito boa, tanto para mim quanto para eles. E assim eu venho me encontrando aí no Estratégia Militares, no formato, na estrutura, né, que é de excelência e isso me deixa muito mais confortável e segura, né, para que eu consiga ainda lecionar da forma como eu gosto. Muita gente acredita que o ensino online não é capaz, né, de aprovar, não é capaz de classificar, né, a gente não só aprova, a gente quer classificar o aluno, a gente quer que ele entre, né, no concurso que ele almeja. E é completamente o contrário, acho que o aluno ele tem essa liberdade, principalmente nos concursos militares, como o ESA, né, em que muitos alunos aí eles precisam trabalhar, então tem toda uma questão de dinâmica ali de trabalho do dia a dia e muitas vezes eles não têm tempo para poder ir para uma sala de aula, né, presencial. E o quanto é necessário, né, essa abertura aí, até mesmo para as pessoas que acham que o ensino à distância ele não é capaz de classificar, o quanto é necessário a gente começar a olhar de uma maneira diferente, né, porque eu, pelo menos, na construção dos meus PDFs, nas minhas videoaulas eu tento colocar sempre o máximo de informações, as exceções das exceções e então a gente entrega, assim, um material extremamente completo que faz com que esse aluno classifique, assim, com certeza. meu diferencial, eu não vou falar por mim, mas eu vou falar aquilo que eu sempre escuto, acho que melhor do que alguém para poder falar isso são eles, né, do que mais marcam, assim, no sentido do meu profissionalismo, eles falam que eu sou muito didática, eles falam que eu sou extremamente didática, que muitas vezes no ensino à distância alguns se desconectam disso, mas eu, eles dizem que eu sou extremamente didática e eu acredito sim nisso, né, eu faço tanto passo a passo para que todas as informações elas não se percam que eu acho que realmente esse é o meu diferencial, é a minha característica aí. São muitas histórias que aparecem, mas uma me marcou de um aluno que ele mora na região nordeste, eu não lembro exatamente o estado onde ele mora, ele me chamou por uma mensagem no meu Instagram pedindo ajuda para eu enviar para eles alguns materiais para que ele pudesse alfabetizar o pai dele de 84 anos e isso me marcou muito, assim, né, em que momento eu fui uma referência para que esse aluno chegasse até a mim, né, nesse momento aí de tão forte, né, afeto para ele de tanta importância para que ele pudesse alfabetizar o pai dele e isso mexeu muito comigo, assim, foi uma das histórias que mais mexeu comigo e foi mesmo, foi lindo. Daqui a 10 anos eu consigo enxergar o Estratégia Militares uma potência na educação militar. Um hobby meu é dançar, eu gosto de dançar, gosto de sair para dançar. Uma atividade física predileta minha é fazer cross-training, é tipo um circuito funcional, eu gosto muito de me exercitar coletivamente. Um filme meu favorito é A Vida é Bela. A minha viagem marcante foi a primeira vez que eu saí do Brasil para poder estudar na França. Foi uma viagem muito marcante. Primeira vez que eu me vi fora do ninho e com tantos desafios. Bebida favorita suco de limão. Meu livro favorito foi o mais recente que eu li é As Mulheres que Correm como os Lobos. Deixa a Vida Me Levar. Essa é a minha frase que traduz. Não no sentido de deixa a vida me levar como não responsável por ela, mas deixa a vida me levar no sentido de deixa fluir. Uma frase bem pequena e objetiva para você que quer ter o seu sonho alcançado é o quem acredita sempre alcança e você sempre vai alcançar se você acreditar. no vestibular do Ita aí ele falou mas esse vestibular é muito difícil para vocês isso aqui não é para vocês não. Como assim isso não é para mim? Claro. eu me chamo Daniel Molina tenho 21 anos eu conheci o Ita através do meu professor de física no ensino médio no terceiro ano do ensino médio quando eu tinha uns 17 anos e ele estava resolvendo uma certa questão de lentes lá que a lente era de vidro e o meio era de ar aí ele falou que podia ser o contrário que o meio podia ser de vidro a lente podia ser de ar aí ela era convergente ia virar divergente aí ele falou isso já foi uma questão de vestibular vestibular do Ita aí ele falou mas esse vestibular é muito difícil para vocês isso aqui não é para vocês não está muito acima aí eu fiquei pensando assim como assim isso não é para mim? Claro que é para mim eu posso fazer e aí eu fui correr atrás fui pesquisar e eu acabei descobrindo que realmente é o Ita e do lugar de excelência que ele é me interessou meio que plantou a ideia na minha cabeça de um dia poder estudar lá no começo desse ano eu acabei recebendo a notícia que eu tinha sido aprovado no Ita uma coisa que você faz quando você está estudando para o Ita é você tem que aprender aprender então estudar não é só você pegar ler o material e tentar sair fazer um monte de questão quando você está estudando o que pelo menos eu fazia era sempre tentar manter um caderno muito organizado porque essa organização que eu passo na escrita para o papel vendo a videoaula ou vendo a aula ouvindo alguém ouvindo o podcast quando eu passo para o papel aquilo fica na minha mente e eu consigo criar um mapa mental mais fácil sobre aquilo então essa era uma coisa que eu usava muito e quando eu conheci a estratégia era muito bom porque eu chegava e eu estava meio cansado já estava meio saturado de tanto fazer questão 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 no papel aí chegar e poder ver uma videoaula sentada em uma cadeira confortável na minha casa em qualquer outro lugar no transporte é uma coisa que é um diferencial muito grande você está lá saturado de fazer questão e aí você pega abre uma aula ao vivo e você consegue absorver melhor o que está acontecendo quando eu mudei o mindset da minha cabeça de não consigo para vou ter que conseguir passou a ser meu sonho entrar no ITA então esses dois anos que eu estudei para o ITA era o meu objetivo principal eu estava totalmente voltado para isso então você está lá no ITA tal uma faculdade que é um símbolo nacional está todo mundo pagando para você estar lá você tem que produzir você tem que não pode parar lá sempre quando eu estou estudando lá eu sinto que é algo eu estou fazendo algo para dar retorno para o país também eu ficava no cursinho estudando à noite e eu ficava longe da minha família teve muitos dias que eu não vi eles eu gostava de acordar um pouco mais tarde acordava lá pelas 9 da manhã eles já tinham saído para trabalhar aí eu ia para o cursinho ficava lá até as 11 horas da noite e quando eu voltava eles já estavam dormindo então teve muitos dias assim que eu não via ninguém só vi os recadinhos que eles deixavam assim tem pão tem café a estratégia me ajudou nisso porque às vezes acabou a aula aí eu estou cansado mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada vou para casa assisto uma aula lá assisto uma aula não perco é uma coisa mais relaxante você pode fazer sentar na sua cadeira deitar na sua cama tem que ter a disciplina de não deitar na cama começar a assistir a aula daqui a pouco você está no YouTube assistindo outra coisa então com disciplina sim me ajudou alguns dias eu voltava para casa pegava lá uma aula aí pausava o vídeo ia conversar lá com a minha família estava jantando terminava de conversar voltava dava play no vídeo nesse sentido me aproximou sim deles bastante o apoio da família é uma coisa é uma coisa muito quase que essencial são pessoas que estão lá e eles vão falar não desiste continua a gente quer que você faça o que você quer custe o que custar não importa se você vai mal na prova vai mal no simulado eles vão estar lá e vão falar vão fazer aquele papel de não se abdém levanta continua continua a luta porque você vai conseguir ah galera não desistam o caminho é difícil o caminho é árduo é um saco tem que sentar a bunda estudar mesmo estudar matéria que você mais odeia mas é uma coisa que vale muito a pena o ITA abre muitas portas é muito difícil o cara passar direto assim então vai ser maçante você vai cair muitas vezes simulado vai ficar triste que você foi mal vai fazer prova vai ver que você foi um lixo que você foi mal é assim mesmo não desistam e continuem aí na batalha eu tentei o ITA foi segundo ano aí primeiro o ITA segundo o ITA terceiro o ITA e um ano de Kusim foi cinco vezes ao todo meu nome é Emanuel eu tenho 20 anos eu sou natural da cidade de Kixaramobi em Ceará passei um bom tempo assim na cidade de Fortaleza eu entrei no colégio militar da polícia lá colégio da polícia militar eu tava no segundo ano do ensino médio e eu tinha um colega meu o Alessandro e o Arley eles dois começaram a falar muito de ITA em Kixaramobi eu já tinha escutado só que eu via mais como um desafio assim que não era muito alcançável daí eu vim pra Fortaleza eles começaram a falar de ITA e a gente tava no colégio da polícia apesar de ser um bom colégio não tinha essa preparação focada pro ITA e tudo daí a gente foi fazer eu fui pro segundo ano eles falaram de ITA que eu fui fazer a prova aí pronto eu e eles fomos fazer a prova logicamente não foi muito legal assim questão de nota e essas coisas porque a gente não tinha um preparo pra fazer uma prova daquele nível esses dois amigos meus que vieram do colégio da polícia eles me apoiaram muito assim me ajudaram nessa trajetória porque eu não me sentia totalmente sozinho naquela situação entendeu e meus colegas de classe também eles foram essenciais pra mim o apoio dos pais foi crucial assim minha mãe já ouviu muitas vezes tem uma frase que se ela ouvir ela vai sorrir logo porque eu chegava assim em dias cansado e toido só falava mãe eu quero passar aí ela sorriu pra mim vai dar certo ela me apoiava e quando eu me sentia desanimado ela filho vai continuar a gente tá aqui por você eu sei que tem pessoas que não tem os pais por perto pra dar esse apoio aí tem os amigos como família mas eu considero também que ter os pais por perto é algo bem importante assim você conversar com seu pai com sua mãe que te acalma te alivia põe você dá um up em você e dá um gás um gásinho a mais pra você continuar e persistir aí eu considero crucial meu pai minha mãe minha irmãzinha também minha avó meus tias todos me apoiaram eu me sentia muito bem eu conheci o Estratégia por causa do YouTube meu pai meu pai fazia o Estratégia olhava muita coisa do Estratégia no concurso aí acabou que ele foi me falando e tal olha começou a sair umas aulas pro Ita aula pro Ita beleza aí de primeiro eu nem nem tinha acreditado muito né porque do nada assim começava um curso preparatório pro Ita eu era pra outra aí eu abri o YouTube certo dia aí tava lá acho que era o Lau falando sobre o curso preparatório aí eu bora assistir isso aqui aí eu comecei eu fui assistindo assistindo e fui me ajudando aos poucos e foi me acrescentando mais conteúdo a Estratégia me ajudou muito nessa trajetória e tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos que eu via resoluções de questões e ele ia me ajudando eu não percebia mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquilo pouquinho em pouquinho vai ficando algo grande na questão de materiais eles disponibilizavam disponibilizaram simulados grátis isso ajudou bastante a correção de simulados de discussão de conteúdos em lives ajudou também o depoimento de alunos que foram aprovados que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou é algo bem estimulante você sente algo que você pode estar desanimado camisbaixa e você ouve aquele depoimento caramba eu estou passando por isso e ele chegou onde eu quero chegar então creio eu que uma hora vai dar certo e graças a Deus uma hora dá eu recomendo a Estratégia principalmente principalmente em questão de tem muitos lugares que a educação não é tão acessível quanto você gostaria por exemplo no interior que eu estava no interior do Ceará a gente não tem um cursinho preparatório para o ITA para o IME para as escolas militares assim focados e você ter usar do curso do ensinar a distância para isso é algo assim que transforma a vida de muita pessoa a pessoa pode estar lá no interior sem muita perspectiva vamos dizer ah não tem um cursinho para me ajudar não tem alguém para me direcionar para um concurso que eu queira no caso um concurso militar vamos dizer assim e aparecer a oportunidade de você ter o ensino à distância ter os pais por perto para me apoiar ter o material necessário o material bom para estudar e dentro do conforto da sua casa é muito bom se você desenvolver o ritmo a disciplina a vontade de estudar e de buscar aquilo que você quer e ter uma estratégia vamos dizer um cursinho online ensinar a distância para apoiar é o essencial é o suficiente para que você consiga alcançar o seu objetivo a mensagem motivacional que eu posso deixar é que não desista você se você quer ITA se você quer IME você quer qualquer coisa você tem a garra tem a vontade de estudar de correr atrás se for algo honroso se for algo que você quer mesmo corra atrás que você uma hora vai conseguir voltamos pronto bem continuando aqui então estamos falando então aquilo idade média certo mas a gente tem que seguir um pouco a nossa vida para cá a gente vai chegar então nessa época do século 16 que é 1500 mais ou menos que é o período que o Brasil vai ser encontrado pelos portugueses e que interessa muito para a gente inclusive mas o que está rolando nessa literatura desse momento lá em Portugal a gente tem uma literatura que muitas vezes é chamada de humanista e a gente tem dois grandes representantes que é o Camões e o Gil Vicente o Camões ele é poeta faz poesia épica e lírica e eu vou deixar grande aqui para você né e a gente tem alguns algumas obras importantes claro que os Lusíadas ele é a primeira grande obra importante que a gente tem aqui do Camões para analisar porque ela tem muitos planos de análise primeiro que ela fala de uma perspectiva histórica porque ela também fala sobre Portugal ela também fala sobre a história de Portugal ela tem um plano mítico claro porque ela fala de questões que são muitas vezes mitológicas ou de assuntos mitológicos sobre a grandiosidade de Portugal ela tem o plano dramático ou seja ela conta uma história dentro dela e o plano pessoal que é aquilo que é o autor se colocando para além disso ele ainda vai produzir uma lírica amorosa que é bastante conhecida para a gente inclusive muitos poemas do Camões se tornaram muito conhecidos para a gente dessa lírica amorosa o principal deles é aquele que a gente sempre cita de exemplo quando a gente fala de figura de linguagem que é amor é fogo que a arte sem se ver é ferida que dói não se sente o contentamento descontente é dor que desatina sem doer blá 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 e ele tem ainda uma poesia filosófica que ele pensa sobre o seu tempo que ele pensa sobre as mudanças que estão acontecendo naquele momento histórico claro a gente está falando de um momento em que a gente tem além de tudo as grandes descobertas muita coisa está mudando com o renascimento então essa literatura do renascimento da Europa está muito nesse lugar muitas vezes tem um poema bem conhecido do Camões que é mudam-se o tempo mudam-se as vontades e que vai falando sobre como o homem se sente desgastado diante do mundo agora além dele a gente vai ter ainda o Gil Vicente o Gil Vicente é autor de teatro e ele tem duas grandes obras conhecidas para a gente aqui mas o que é importante você lembrar aqui que a gente está falando de uma literatura feita para o teatro e feita com um olhar muito religioso e com um olhar também muito moralizante então para que você faz essas obras que são de teatro porém de cunho religioso para promover uma moralização para você falar assim olha o modo como as pessoas se comportam é dessa maneira o modo como a gente está lidando com a sociedade hoje é dessa maneira isso é certo isso é errado então isso a gente vai ver acontecendo aqui então por exemplo Ló da Barca do Inferno que é uma das obras mais conhecidas do Gil Vicente vai mostrar pessoas de diferentes classes sociais profissões e tudo mais todas elas sendo julgadas para ver quem entra ou não assim no inferno o que a gente vai fazer depois da morte e ele mostra que a gente vai ter cavaleiros vai ter um sapateiro um frade um monte de gente e todas essas pessoas estão sempre fazendo coisas erradas na vida delas e achando que estão fazendo coisas boas todo mundo se acha muito merecedor do céu mas na verdade todos eles fazem muitas coisas erradas em terra e esse é muito o foco isso aqui é uma coisa que você tem que ficar de olho porque depois a nossa literatura de cordel do Brasil principalmente quando a gente vira as coisas como o Alto da Compadecida por aí vai a gente vai ver que isso aqui vai ser resgatado no Brasil no futuro tem outra obra dele importante que é a Farsa de Inês Pereira que é a história da Inês Pereira uma história clássica de Portugal que um homem muito rico pediu ela em casamento tudo mais mas aí as coisas acabam dando muito errado e ela era casada com um homem e aí o homem morre na guerra lembra que a gente está falando de um contexto tanto das cruzadas ainda desse período e ela acaba se casando com o Pedro Marques e ela acaba tirando enfim um monte de vantagens com isso as farsas mais do que falar sobre essa questão religiosa falam sobre contextos muito terrenos muitas vezes tá isso aqui cai um pouco menos na sua vida mas é importante você saber porque pode ser que você seja cobrado para cruzar contextos brasileiros e portugueses tá bom vamos seguir aqui porque agora a gente vai passar para a nossa parte do contexto brasileiro aqui da literatura de informação ou do quinhentismo aqui para a gente qual que é o nosso contexto histórico aqui a gente tem que tomar um cuidado quando a gente vai enfim entender esse começo de literatura no Brasil porque o Brasil ainda é uma colônia nesse período aqui e a colônia ela é sempre o outro a colônia ela nunca tem uma identidade muito própria então enquanto o Brasil for colônia enquanto ele é esse lugar que serve para ser ocupado para ser explorado porque o Brasil foi uma colônia de exploração ele não foi uma colônia como nos Estados Unidos que era uma ocupação para habitação ou outros lugares ele foi uma colônia de exploração o interesse aqui não era de construção de uma civilização independente o interesse aqui é você ter pessoas que ocupam esse espaço para que ele não seja ocupado por outro e as riquezas que ele poderia dar a Portugal então a madeira o ouro tudo isso não é assim até a independência e a independência vai ser só no século 19 Brasil é uma colônia em relação a Portugal e por vezes até outros países que aqui ocuparam como os holandeses e por aí os portugueses vão chegar aqui em 1500 e o que eles querem explorar principalmente o pau Brasil principalmente o ouro no início desse século 16 né assim o Brasil é enorme você sabe muitas outras nações vão tentar ocupar esse espaço e aí vai começar o sistema de capitanias justamente para tentar evitar que isso aconteça né assim vamos passar aqui para frente o que acontece aí começa a ter uma tentativa de fortalecimento do catolicismo com a coisa das colônias e porque eu estou te lembrando tudo isso aqui a gente vai ver que a nossa literatura está ligada a esses dois contextos tá então o que acontece a companhia de Jesus ou os jesuítas vem para cá lembre que a Europa está tratando de um período né assim em que a gente já está vendo a ascensão dos questionamentos da religião católica que culminam em todas as revoltas como a revolta protestante e tudo mais então é de interesse da igreja nesse momento vir para o Brasil para poder ocupar esse espaço e poder adquirir novos fiéis né assim o que os jesuítas fazem eles têm que ensinar português para os nativos para eles compreenderem a bíblia com isso eles começam a fundar escola começam a traduzir coisa e começam a ensinar a educação formal tanto para os filhos dos colonos quanto para os próprios nativos brasileiros essa junção de colonizador viajante e jesuíta que vai trazer os nossos primeiros textos então esse primeiro momento é um momento que muitas vezes a gente fala que a gente não tem exatamente um texto literário o que a gente tem é uma literatura de informação ou seja para passar informações do que acontecia aqui ou textos muito didáticos como é o caso dos jesuítas a gente vai ver isso já agora então qual que é a ideia aqui a gente vai ter primeiro os nossos textos de informação e aí o que o Gilberto Freire fala para a gente aqui que até hoje a gente sabe meio o que aconteceu nesse começo de Brasil por conta da literatura dos viajantes então eles vinham para cá e eles contavam o que acontecia é meio que uma crônica histórica não é um texto muito trabalhado esteticamente necessariamente ele é um documento que dá conta de descrever o Brasil da época aí a gente vai ver que tem uma descrição grande de por exemplo grifar aqui para você paisagem natural dos grupos indígenas as batalhas e além disso eles se tornaram para o futuro fonte de inspiração porque lembre-se que a gente vai ter dois momentos da literatura brasileira em que a gente vai recuperar essa ideia de um lugar incrível que é o Brasil ou que a gente vai recuperar esse processo colonial que é o romantismo que vai ser o romantismo naturalista principalmente da primeira geração ou do José de Alencar que vai trazer para a gente essa figura indianista idealizada e depois no modernismo principalmente de 22 que o Oswald e o Mário de Andrade vão puxar esses documentos para se inspirar mas aí para subverter a lógica para pensar em como o processo colonial brasileiro foi danoso na verdade então a gente vai ter esses textos de informação e é por isso que a gente olha para isso porque isso é importante para entender o que vai acontecer depois que vão ser entendidos como fontes de inspiração para o romantismo a partir de um olhar idealizado e para o modernismo a partir de um olhar crítico à colonização são duas possibilidades diferentes beleza? vamos lá então primeiro muitas cartas uma coisa um pouco mais epistolar e o primeiro grande texto que é feito sobre o Brasil para o Brasil aqui é a carta do Pero Vaz de Caminho é o nosso primeiro documento escrito o Pero Vaz de Caminho é o escrivão da expedição essa é uma expedição que hoje a gente já não acha que ela veio por acaso aqui por muito tempo que se falou que se encontraram sem querer porque queriam chegar às Índias hoje a gente já trata como não isso é projeto se existe mais coisa além da Europa tem que existir mais então se o Colombo já até achou lá no norte a América do Norte chances são de que tenha mais coisa então existe é um momento de corrida quem vai chegar primeiro em Portugal tem uma grande saída para o mar e fez um processo de grandes navegações muito importante eles vêm para cá e a carta ela fala sobre esse achamento dessas novas terras e ele conta principalmente sobre qual foi a primeira visão dos indígenas sobre como que era essa terra o que tinha de paisagem natural a primeira missa que foi rezada no Brasil e os ideais mercantilistas ficam muito claros para a gente porque ele fala em determinado momento que ele acha que o indígena está indicando para ele onde tem ouro porque ele apontou para o meu colar e apontou para a mata como que dizendo que aqui tem ouro então fica muito claro para a gente que as expedições elas não são um acidente que existe um objetivo aqui que é de se encontrar riquezas para além da Europa então isso está muito claro na carta os jesuítas eles fazem aquilo que a gente vai chamar de textos pedagógicos ou didáticos moralizantes o objetivo desse cara não é mandar a informação lá para a colônia lá para o colonizador sobre a colônia o objetivo dele é educar para o catolicismo então o que eles fazem e aí o principal autor jesuíta que a gente conhece até hoje é o Padre Anchieta o que ele faz eles escrevem obras que são para fortalecer e facilitar a evangelização dos indígenas brasileiros como que ele faz isso a partir do teatro então ele escrevia peças o teatro foi a grande ferramenta de catequização indígena do Brasil e essas obras dramáticas elas não são necessariamente pensadas para serem um grande texto dramático incrível esteticamente trabalhado elas são pensadas para serem compreendidas nos seus ideais então o que que a gente costuma ver a gente costuma ver que as peças misturam português com tupi que elas misturam personagens que são alegóricos e uma mistura de rito religioso com processão mistura os ideais indígenas com os cristãos é uma mistura assim tem um alto que é conhecido que é um martírio de um santo que é um martírio de um santo que foi tentar defender uma aldeia indígena de é engarça se eu não me engano que é um espírito da floresta mas aí vem um anjo e vem o diabo e Jesus ajuda tipo uma estureba de referência sabe porque o que o Anchieta está tentando fazer é associar com elementos religiosos e rituais que os indígenas já conheciam a fé cristã e com isso com essa associação ensinar pra eles os ensinamentos cristãos essa é a ideia jesuíta e isso é o que a igreja católica fez ao longo de toda a sua história né assim ela pega algo que já é conhecido por aquela população e ela acomoda aquilo dentro daquilo que ela quer passar isso aconteceu por exemplo com datas festivas então o que era uma data festiva apagando solstício de verão solstício de inverno se torna uma data importante para a religião católica simbólica né assim que vai no natal então assim a gente tem essa ressignificação e isso ajudou a espalhar a fé cristã no Brasil isso é o primeiro dos primeiros textos brasileiros é assim que começa a nossa literatura depois disso a gente vai entrar num movimento que é o barroco o barroco ele acontece tanto na Europa quanto no Brasil eu tentei organizar aqui pra gente da seguinte maneira pra ficar mais claro pra você eu coloco características gerais que são Europa e Brasil depois eu foco em coisas específicas de cada um que vale a pena não posso me alongar muito em cada movimento porque o nosso tempo é curto mas bora lá comigo então a gente tem aqui pro barroco essencialmente dualidade a ideia aqui é que você está vendo um homem que está dividido entre duas grandes referências que é a religiosidade medieval e a racionalidade renascentista a gente vai ver muitas dualidades entre fé e razão entre vida e morte entre luz e sombra e claro muito contraste isso vai ter visualmente assim como isso vai ter na escrita também a gente vai ver uma tentativa de aproximação de mundos muito opostos e um certo pessimismo um certo feísmo a ideia de que a morte vai chegar a um olhar mais pessimista sobre o mundo porque o mundo é um lugar difícil onde é um lugar que vai ser mais fácil o céu então essa dualidade entre o mundo e a materialidade e o paraíso e o espírito vai ser importante pra gente aqui no barroco o que você precisa entender quando a gente fala sobre qualquer movimento artístico e a literatura entrar nisso as coisas não acontecem de um dia pro outro não é tipo ah sei lá Brunelleschi vai lá escreve uma carta prega na parede e fala ó a partir de agora ninguém mais vai ter uma vida pautada pela religião a partir de agora a gente é renascentista e a gente vai colocar o homem no centro e a gente vai falar sobre razão sobre ciência não é assim que as coisas acontecem as coisas mudam aos poucos então no fim da idade média vai começando a ter uma diminuição do pensamento religioso e uma ascensão do pensamento racional pra que ao longo do renascimento essas coisas mudem então não existe tipo ah hoje eu acordei e eu era medieval mas amanhã eu vou ser renascentista não existe então esse homem ele foi criado na base da religião e não é porque agora a gente está tendo um crescimento de um pensamento racional que do nada daí ele para de acreditar em tudo aquilo então esse conflito ele vai ser muito importante pra gente as coisas não mudam de um dia pro outro vocês tem que entender isso o homem barroco ele viveu herança religiosa da idade média e herança renascentista herança racional renascentista pra ele isso está em conflito não existe do nada tudo está resolvido vocês sabem disso as coisas não funcionam assim a gente tem predominantemente dois grandes estilos quando a gente fala sobre barroco a gente tem o estilo que a gente chama de cultismo que é você tentar acessar o leitor por meio dos sentidos dele e a gente tem aquilo que é o conceptismo que é você tentar acessar o seu leitor passar a sua mensagem pelo raciocínio lógico quando a gente pensa pelos sentidos a gente está pensando numa linguagem que é mais elaborada que é mais trabalhada que obviamente é mais comum pra poesia que a gente vai trabalhar com figura de linguagem que a gente vai trabalhar com esse tipo de coisa quando a gente fala do conceptismo e da argumentação se eu estou querendo basear no raciocínio lógico eu tenho que fugir disso que é a parte mais do sentimento eu tenho que partir pra aquilo que é a razão então eu parto pra uso da retórica quer dizer da construção lógica de um pensamento de você usar as palavras bem então você vai ter muito mais uma construção uma organização mais didática mais rigorosa com jogos de ideias muito mais do que de sensação e de imagem pra passar os conceitos pra frente pra gente no Brasil é muito fácil entender quem são os grandes representantes tá o barroco ele foi muito importante pra Portugal ele vai ser um período em que a gente vai ver dois grandes autores que deixam obras escritas em prosa o arcadismo vai ser mais importante pra Portugal porque o arcadismo vai ter o bocage mas a gente fala sobre isso daqui a pouco tá mas no Brasil a gente tem assim isso como um movimento artístico e como um movimento literário se vocês pararem pra lembrar vocês vão ver que a gente tem tanto a nossa literatura barroca como a gente também tem nosso barroco nas artes o barroco em Minas o barroco no Salvador principalmente mas também tem outros lugares no Nordeste então o barroco ele é um período do Brasil em que a gente tá vendo um aumento da ocupação brasileira é o período de ascensão por exemplo no Nordeste da cana-de-açúcar que a gente vai ver um enriquecimento da região por conta da cana-de-açúcar e a gente vai ver gente que ainda que não seja nascida no Brasil está morando no Brasil e produzindo sobre o Brasil e falando no Brasil então a gente vai ter o Gregório de Matos falando no Brasil o Padre Antônio Vieira são pessoas importantes pra gente mas o importante é que essa parte das artes do barroco pra você que isso não cai pra você é importante você lembrar desculpa dessas duas figuras a gente vai ver que o Brasil vai ter dois grandes autores e eles vão produzir de maneiras diferentes porque o Gregório vai estar muito mais aqui no cultismo na poesia o Padre Antônio Vieira muito mais no conceptismo por conta dos sermões pra que você não se esqueça não botei aqui autores muito aprofundado em cada movimento porque a gente não tem tempo pra isso mas pra que você não esqueça o Gregório de Matos ele é aquele autor que ele vai ter tanto uma poesia mais lírica e mais erótica quanto uma poesia no fim da vida mais religiosa e ele vai fazer uma crítica social muito forte ao modo como a colônia trata o Brasil então ele vai falar sobre como há uma exploração do Brasil que acaba não enriquecendo a nação e tudo mais o Padre Antônio Vieira vai fazer sermões religiosos principalmente focando em mostrar aos homens que eles devem se preocupar com a sua vida após a vida terrena devem se preocupar com a sua alma e devem portanto seguir os ensinamentos religiosos e ele faz sermões incríveis se vocês nunca leram um sermão do Padre Antônio Vieira eu mega aconselho porque assim é muito bom de ler às vezes a gente acha tipo nossa imagina ele tem um todo nesse período esse legal cara é muito legal você lê assim ele é muito divertido juro que é divertido a gente vai ter depois o arcadismo depois do barroco e o arcadismo ele é um tipo de poesia que ela tá e tem tanto uma poesia lírica quanto satírica mas na poesia lírica que é o que importa mais pra gente normalmente a gente vai ver o crescimento dessas ideias aqui ó essas ideias de bucolismo e se vocês pararem pra ver esses termos em latim que estão até grifadinhos aqui né assim de um retorno a um ideal clássico a gente ao longo da nossa história nas artes em geral e a literatura entra nisso vai ficar alternando entre momentos em que a gente vai se focar mais nas nossas expressões de sentimentos e muitas vezes mais em olhar pra esse sentimento de uma maneira profunda e tudo mais em momentos em que a gente vai olhar pra ser mais racional esses momentos em que a gente olha pra ser mais racional a gente vai tender muitas vezes a se aproximar da cultura clássica porque ao longo do tempo no ocidente entendeu-se que o berço da razão humana era a cultura greco-latina era a cultura da graça antiga e de Roma então quando a gente quer fortalecer o nosso nossa parte racional muitas vezes a gente vai se voltar pra essa inspiração e é por isso que o arcadismo que tá olhando pra um momento de fuga da aceleração de fuga do crescimento das cidades de fuga do crescimento das crises como que ele vai olhar? ele vai olhar praquilo que é um passado idealizado e esse passado idealizado é o passado clássico que é um passado que a gente acredita que é um passado de beleza de razão de filosofia de pensamento é um passado idealizado sobre a graça antiga e é pra lá que o arcadismo vai se voltar no fim das contas então vou descer aqui ele é o nosso último movimento literário aqui no Brasil colônia inclusive você tem que ter em mente que por muito tempo deixa eu só voltar rapidinho pra mim pra falar isso o que acontece em Portugal acontece antes do que acontece no Brasil então se o arcadismo já está acontecendo em Portugal lá no fim do século 17 mais ou menos no Brasil ele vai durar até o meio do século 18 até portanto a chegada da família real na carta por que isso acontece primeiro porque o mundo era muito mais distante do que ele é hoje então uma produção que acontece lá ela demora pra chegar na colônia demora muitos anos pra chegar na colônia segundo porque demora a ver no Brasil o interesse em se manter aqui como um intelectual o Brasil no arcadismo até já tem alguns círculos literários no barroco já tinha mas não tem muito como se manter no Brasil como um autor literário não faz parte então não se mantinha então eram pessoas que vinham ficavam um tempo voltavam pra Portugal não tem ainda antes da chegada da família real essa estabilização da literatura no Brasil então o que o arcadismo vai olhar ele vai estar muito influenciado pelas mudanças do mundo que vem do iluminismo então a gente vai ver que deixa eu deixar grande pra você houve a independência dos Estados Unidos houve a revolução francesa houve a revolução industrial muita coisa tá atendendo a que tá acontecendo aqui e principalmente né muita coisa acontecendo em relação a uma mudança do mundo uma aceleração do mundo e uma tecnologia muito grande que rolou né isso tudo faz com que esses autores arcade se voltem pra natureza e se voltem pra valorização do homem que é o que a gente vai ver na época da Grécia Antiga pra eles né assim veja como o barroco tava em outro lugar o barroco tava olhando mais pra uma religiosidade mais pra tudo isso aqui o arcadismo não né muitas vezes a gente vai encontrar o arcadismo como neoclassicismo tá deixei só aqui rapidamente pra você tirar um printzinho sobre o que foi iluminismo pra caso você não se lembre bem mas a gente tem que seguir nossa vida então quais são as grandes características dos autores arcades de maneira geral a gente vai ver uma vida no campo muito idealizada então a gente vai ver personagens que eles são pastores que eles vivem nos campos ao invés de viver nas cidades que eles escrevem sobre essa vida campesina né assim a natureza ela é esse lugar de acolhimento ela é um lugar de tranquilidade a cidade não a cidade ela é um lugar em que há sofrimentos em que há falsidades em que há tudo que tiver de ruim tá na cidade e existem muitos poemas que falam sobre isso muitos poemas vão mostrar isso pra gente mesmo vou voltar grande pra você a gente vai ver um retorno aos ideais clássicos inclusive vão aparecendo os poemas muitas vezes personagens da mitologia grecolatina temas retomando esses ideais clássicos principalmente os temas em latim né a gente tem o locos amoenos a gente tem o carpe diem né a gente tem uma série de de ideias que são do latim e essa ideia do carpe diem justamente tá aqui nesse nosso terceiro item que é aproveitar o presente o futuro é incerto você tem que viver como se hoje fosse o único dia que você tem pra viver por quê? porque a gente não sabe o que vai acontecer a gente tá fugindo daquela ideia religiosa de viva o seu presente sabendo que você vai ter um pós-morte que a sua alma vai pra não sei o que a gente tá fugindo disso a gente tá falando não, você vai viver porque você não sabe o que acontece então o carpe diem é a ideia de viva hoje e aproveite o dia né assim, essa é a ideia e mais equilíbrio e mais simplicidade se o barroco tava na crise aqui a gente tá tentando equilibrar aqui a gente tá tentando baixar um pouco essa energia toda né assim o equilíbrio da vida tá no suficiente pra essa galera nem de mais nem de menos você não tem que ser rico mas aqui ser pobre é difícil então o extremo causa desequilíbrio é por isso que existe essa fuga né assim ao rebuscamento barroco é por isso que existe essa fuga pra o que é o campo porque ter de menos é uma coisa ruim mas ter de mais também causa desequilíbrio então o importante é você estar sempre em equilíbrio a gente vai ter obras importantes aqui no Brasil como a Marília de Gerceu que é a nossa obra árcade mais importante e a gente vai ter alguns autores todos eles muito ligados ao ciclo tanto do ouro em Minas quanto a Inconfidência Mineira né assim então o levante da Inconfidência Mineira vai ser muito capitalizado por esses autores até porque a maioria dos autores brasileiros árcades participaram também da Inconfidência Mineira então a gente vai ver que eles estão uma presença importante aqui pra gente coloquei os termos latinos aqui importantes só pra que você não se esqueça não vou fortalecer muito eles pra gente seguir né mas a gente tem o Fugueri Urben Locus Amoenos Carpe Diem Áurea Mediocritas e Inutila Truncati tira seu print que a gente tem que seguir como eu disse o arcadismo no Brasil foi muito influenciado pela Inconfidência Mineira né assim e os poetas árcades o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga que é o autor de Marília Gisseu foram participantes ativos eles foram alguns dos insurgentes a gente às vezes lembra só do Tiradentes porque ele foi quem mais pagou o pato né gente mas teve outras pessoas que eram arcades também tá no Brasil vai ter algumas características mais específicas por exemplo falar sobre a natureza do Brasil falar sobre momentos da história do Brasil que sejam mais heróicos e também falar sobre a ideia do bom selvagem essa ideia do bom selvagem é uma ideia do Rousseau que é um iluminista da ideia de que o homem nasce bom mas a natureza mas a sociedade o corrompe né assim essa ideia de que o homem nasce bom mas a sociedade o corrompe ela vai ser importante pra gente aqui pra gente entender que o romantismo brasileiro quando ele começar a primeira fase dele vai ser a fase nativista ou indianista ou seja aqui no arcadismo a gente tá começando já a dar indícios daquilo que vai vir a ser o nosso romantismo que é a idealização da figura do indígena eu vou deixar grande pra você aqui rapidão só pra você poder tirar seu print bora lá vamos começar a falar sobre romantismo então aqui tanto na prosa quanto na poesia no Brasil e em Portugal então a gente viu que a gente passou aí barroco temos grandes crises arcadismo estamos tentando voltar pra antiguidade clássica aí o que aconteceu com o homem o homem tava muito que bem aqui né assim o renascimento ele não é um rompimento religioso absoluto né assim ele mantém a religião lá ele só muda o foco do conhecimento científico mas a religião se mantém lá viva tranquilona né mas o mundo mudou muito a gente tem a queda dos antigos regimes que representam uma mudança política pro mundo com a revolução francesa a gente tem a dependência dos Estados Unidos que é a primeira colônia ter sido independência nesse momento e assim a fazer uma democracia direto né passar direto pra um regime democrático e não um regime monárquico né assim outro regime monárquico a gente tem a revolução industrial e mudou muito a revolução industrial tudo que tava acontecendo então este ser humano que antes tava muito mais seguro sim começa a entrar em outras crises o romantismo ele é um momento de nova percepção do homem sobre a sociedade eu vou deixar grande aqui pra você ver a gente entende que o romantismo ele acontece no século 18 e na primeira metade do século 19 e é um período de mudança pra Europa veja as coisas que a gente tem que lidar aqui a gente teve grandes ideais de racionalidade com o iluminismo mas isso começa a perder força se você lembrar bem quais são os nossos ideais do iluminismo a gente trabalha com a ideia de fraternidade igualdade e liberdade certo em outra ordem mas enfim liberdade igualdade e fraternidade a gente trabalha com isso só que o que que eu tô vendo acontecer no mundo revolução industrial surgimento de uma nova classe social portanto que é operariado a revolução francesa porém uma revolução francesa que se propõe a seguir os ideais que a gente sabe quais são né assim e que acabam não sendo seguidos e a expansão na poliônica então o que que a gente precisa entender a gente acabou de fazer uma mudança no mundo dizendo que a gente tá falando sobre liberdade igualdade fraternidade aí eu tenho uma revolução industrial que se fortalece desculpa que se fixa e se consolida né e portanto um crescimento do mercado industrial e do trabalho industrial surgindo uma classe que é o operariado e aí quando surge uma classe nova que não existia que é esse operário urbano há uma mudança na percepção que a gente tinha porque o operário ele entende que existe não existe essa igualdade que ele tá sendo proposto porque ele é o operário e alguém é o dono dessa fábrica então não tem igualdade porque ele trabalha pra essa pessoa existe o patrão existe o operário então existe uma noção de igualdade que não dá certo aqui outro problema a revolução francesa ela é uma revolução popular é mas ela não é uma revolução somente das classes baixas é claro que a gente sabe que o que impulsiona a revolução francesa é o fato de que a gente tá falando de uma galera que tipo enquanto vocês estão comendo e bebendo e transando 24 horas em Versalhes tem gente que não tem água pra beber na rua é com certeza isso impactou e aí isso provoca a revolução os antigos regimes eles já não respondem mais à sociedade no entanto ela não é uma revolução apenas desse povo que tá passando fome ela é uma revolução popular junto com a burguesia e a burguesia nessa ideia de igualdade de liberdade acaba traindo o proletariado porque as promessas de igualdade e liberdade não se consolidam a burguesia faz uma inversão e ela se torna o novo o que mais importa não é assim ela se torna a nova grande importância então e depois disso ainda além de tudo a gente tem o começo do império napoleônico que é um retorno a um governo muito mais centralizado e um questionamento dos ideais de racionalidade iluminista porque é um período de guerra um período de terror enfim tudo aquilo que a gente falava sobre racionalidade sobre igualdade parece que não rolou e essa percepção é importante pra você entender porque que o homem romântico começa a escrever da maneira como ele escreve porque olha só se eu tenho tudo isso acontecendo e o modo de vida burguês começa a se tornar dominante na sociedade e aí não mais a nobreza ou a aristocracia tá ditando as regras o homem burguesa que tá no topo agora a vida começa a mudar o que que é a base dessa ideologia burguesa que surge aqui no século XVIII que vai se manter ao longo da história né assim a base dela é o trabalho e o dinheiro o trabalho que né é importante que o trabalho que não abre se fogo é assim o trabalho e o dinheiro você tem que ganhar dinheiro pra poder movimentar as coisas não é assim a vida não basta com isso não é possível só com isso é preciso que a gente se a vida tá muito focada em trabalho e dinheiro consiga fugir e essa fuga normalmente é pra dentro de si é olhar pra dentro de si é se entender nesse mundo e a cultura e as artes se tornam uma parte dessa fuga também então existe uma racionalidade iluminista que a gente tá desconfiando existe um codiano burguês que se impõe rapidamente e que a gente precisa fugir precisa olhar pra outra coisa é disso que sai o movimento romântico da necessidade de olhar pra dentro de si num mundo que não tá respondendo as promessas que ele mesmo fez e que tá te colocando numa situação de trabalho e de uma ideologia de trabalho o tempo todo aí é que o romantismo vai surgir pra gente o romantismo ele vem desse momento de contradições não é assim a burguesia promove a revolução francesa mas a vida burguesa se opõe a isso então a gente vai ver que muitas das contradições do homem romântico tão aqui o dinheiro versus o que é o sentimento a razão e o sentimento o indivíduo versus a sociedade como que você consegue olhar pro individual e pensar no coletivo ao mesmo tempo a vida prática que se impõe material versus o que é uma fuga a essa realidade então veja que tem associações lembra um pouco quando a gente pensa o que a gente via no barroco o barroco também é uma anticrise mas a crise do barroco é uma crise que diz sobre a religião e a racionalidade aqui a crise do romantismo é uma crise que diz sobre quem eu sou o indivíduo a subjetividade versus o que é o mundo o que é o coletivo o que é a imposição da sociedade nesse momento essa é a grande diferença tanto que se vocês olharem obras as duas vocês vão perceber o quanto a religião está muito mais no centro no barroco do que vai estar aqui pra gente no romantismo que aparece porque a gente continua sendo uma nação tanto Portugal quanto Brasil muito pautadas pela religião mas a gente já não tem mais aquela crise da religião como a gente tinha antes quais são as grandes características e aí quando eu falo em grandes características entenda que a gente vai ter características específicas de cada momento de cada movimento a gente tem algumas características que são muito gerais então primeiro a gente vai ter tanto a presença de amor romântico quanto a presença do amor erótico o amor romântico ele é a alma ele é o sentimento o amor erótico ele é o físico ele é o material essas duas coisas tem que andar juntas aqui as duas coisas aparecem não vai existir aqui tipo me contento em apenas olhar para ela como é o amor cortês que a gente vê no trovadorismo que é da alma aqui a gente entende que a realização do ato físico do amor é necessária tanto que a gente vai ver que essa consumação do ato do amor ela é necessária em diversas obras românticas então a gente vai ver tanto poesias eróticas quanto na literatura a idealização da ideia do casamento e do casamento que une duas almas que podem finalmente consumar fisicamente esse amor então o casamento que é uma instituição burguesa importantíssima não é assim como essa via para essa realização aqui muitas vezes tá outra coisa a fuga realidade a gente vai ver que se a realidade é muito dura se a realidade está se impondo demais se a gente não consegue escapar no nosso dia a dia a gente precisa fugir dela subjetivamente muitas vezes essa fuga a realidade vai se dar na forma da introspecção da melancolia e do gosto pelo isolamento pelos locais macabros pelo apologia à morte isso no Brasil a gente vai perceber bastante mas a gente percebe muito na Europa também porque na Europa a gente tem ninguém mais ninguém menos que Lord Byron né que é o grande fundador aí dessa dessa ideia no romantismo né essa é uma parte que é até difícil pra mim te falar porque assim numa nota pessoal porque a gente ainda não nos conhece muito bem eu adoro tudo que é meio macabro tudo que é meio bizarro eu adoro assim é muito muito minha vibe essa sabe assim então eu adoro essa parte do romantismo que é assim tipo falar sobre coisas meio místicas morte tensão locais macabros abandonados espíritos eu acho isso tudo essa parte do romantismo vai ser a minha parte favorita no Brasil inclusive vamos voltar a idealização claro né se a gente tem uma realidade que está se impondo difícil a gente vai idealizar tudo aquilo que não for ela né assim então a natureza como esse espaço idílico paradisíaco a projeção da mulher perfeita da mulher que é maravilhosa da mulher que tudo nela é correto ela é muito boa ela é muito né assim a idealização da mulher perfeita o desejo de liberdade o ideal de um mundo melhor tudo isso vai aparecer pra gente aqui tá a idealização se não do passado do futuro da perspectiva de futuro a gente vai ver que muitas obras apresentam um desejo de se livrar do modo de vida burguês e isso vai aparecer principalmente quando a gente vê obras que questionam instituições burguesas então obras que se questionam por exemplo nossa mas por que que eles não podem casar só porque eles são de classes sociais diferentes né então questionamento é o ideal burguês né e é uma necessidade de fuga e tentativa de rebeldia esse ideal né assim se o burguês prega que a união matrimonial ela também é parte de um acordo né pra manutenção das riquezas pra manutenção do dinheiro ou pra melhoria da classe né assim se o burguês prega isso aqui a gente vai ver o romântico falando o que não mas o amor tem que vir na frente o amor importa mais do que o dinheiro do que tudo isso isso é o romantismo né assim nacionalismo vai aparecer bastante na Europa a gente vai ver isso com a volta dos personagens são cavaleiros medievais a gente obviamente vai encontrar outras maneiras de fazer isso aqui que vai ser com os nossos índios mas o que a gente vai fazer aqui primeiro a gente vai começar a buscar traços de semelhança lembre-se que a gente está falando de uma Europa que muitos dos países sequer unificados estão a Itália e a Alemanha por exemplo não eram unificadas da maneira como elas depois vão ficar não é assim a gente vai ver a exaltação da natureza e desses mitos fundadores assim pra Europa qual vai ser o grande a grande figura que ela retoma o cavaleiro medieval o cavaleiro medieval ele é a idealização pura né gente ele é honrado ele está disposto a morrer por Deus pela sua amada ele ele é bom ele não encosta naquela mulher porque ele respeita ela como uma santa e ele sabe que eles devem se casar pra que esse amor seja consumado então assim o cavaleiro medieval ele é o cara que ele é a idealização perfeita a gente vai ter uma obra muito famosa nesse período aqui que é Ivanhoe que é o cavaleiro medieval mais perfeito que tem tem tantas obras assim tipo a busca pelo cálice sagrado a busca do santo grau que vai ser uma temática importante pra esse momento então o cavaleiro medieval como essa figura do passado que não teve contato com toda essa mudança social que aconteceu e por isso ele seria mais elevado né assim e seria uma busca pras nossas origens a nossa origem tá nesse homem religioso nesse homem respeitador nesse homem moral nesse homem que é o cavaleiro assim a gente vai ter uma grande oposição aos clássicos e principalmente uma valorização da idade média muitas vezes viu principalmente nas colônias a gente vai ver isso o romantismo se inspira principalmente naquele período do gótico já e o sentimento né a escrita muito subjetiva e sofrimento esse povo sofre ou é porque o amor não é correspondido ou é porque a sociedade não consegue responder aos seus anseios ou é porque você vai morrer porque você é doente porque tudo isso vai aparecer esse povo doente é o que mais aparece no romantismo assim você vai ver que assim personagens e autores mesmo a tuberculose reinando lá né assim eles são muitos assim pra fechar a gente vai ter o Spleen que é o mal do século que é uma inspiração na poesia do Byron inclusive que é também muitas vezes chamado de algo como um decadentismo adoro também vocês já viram que essa é a minha parte que eu gosto né o que é a ideia do Spleen do mal do século é a ideia de que existe um mal que corrói as pessoas que é essa melancolia esse sentimento de pessimismo diante do mundo e da vida a maneira de se escapar a isso é da vida boêmia é a decadência é o decadentismo não é assim é a noite é a bebida é o álcool é a vida que não se adequa a vida burguesa do trabalho da elevação moral ela é uma vida de noite assim e portanto uma vida muitas vezes associada também a morte se essa galera está comendo mal bebendo fumando andando sem dormir passando a noite na balada o que acontece com a saúde deles vai pro lixo vocês sabem que é isso que acontece a nossa saúde vai pro lixo se a gente for viver como Viron e se a nossa saúde vai pro lixo a gente faz o que? pneumonia tuberculose então essa galera aqui todo mundo muito doente essa galera principalmente focada no mal do século muito doente e a morte está na esquina então eles estão eternamente olhando pra morte eternamente pensando ah eu vou morrer agora eu vou morrer agora eu vou morrer alguns morreram rápido outros não e a ideia de sublime e de grotesco então assim na filosofia isso aparece bastante você não é obrigado a saber mas a ideia de sublime é que o sublime é uma coisa que te arrebata então o que é uma coisa sublime uma coisa que você olha e aquilo te provoca um arrebatamento quando você vê você fica tipo aquilo te deixa empatado isso é o sublime o sublime é diferente do belo que são os conceitos da filosofia o belo ele é agradável o belo é uma coisa que você olha e aquilo te agrada você olha aquilo e aquilo promove uma sensação de cara sim isso está nos conformes isso está correto porque isso me agrada é uma sensação muito clássica inclusive essa então uma coisa bela uma coisa que você olha e aquilo te agrada uma coisa sublime uma coisa que você olha e aquilo te faz um meu Deus não necessariamente é bonito é só grandioso é só tipo te impacta sabe onde a gente vê isso muito no romantismo por exemplo a gente vê quadros de um mar revolto um mar revolto com os navios se quebrando um naufrágio e tal isso é bonito? não é um naufrágio né mas isso te arrebata porque você olha aquilo aquilo é sabe assim meu grandioso é esse tipo de coisa é esse tipo de coisa você faz um nossa sabe assim isso é o sublime isso vai aparecer muito no romantismo essa criação dessas imagens que sejam não necessariamente bonitas não necessariamente agradáveis mas grandiosas assim você olha que você faz um nossa olha isso essa é a ideia tá bem pra Portugal a gente assim como no Brasil vai ter algumas gerações tá Portugal tem três gerações aqui importantes que a gente tem que pensar a primeira delas é uma geração mais nacionalista muito ligada à revolução francesa existe aqui existe aqui uma ideia né de olhar pra Portugal e vê-lo como ainda atrasado ainda agrário diante do que está acontecendo no resto da Europa é claro né gente assim por que isso está acontecendo porque Portugal teve um grande momento assim como a Espanha durante o período das grandes navegações mas ao cabo das grandes navegações Portugal já não não se encontra mais na mesma posição de poder que já se encontrou antes né assim inclusive com o com a passar do tempo né perdeu muito não conseguiu manter muitas colônias ao longo do tempo se a gente for parar pra ver perde poder perde sabe assim ele não consegue assim Portugal não tem a força pra manter aquilo que foi aquele ápice e isso vai ser um ressentimento muito grande ao longo do tempo pra literatura portuguesa né assim então aqui o que a gente vai ver olha lá na Europa olha Paris o que está rolando olha a revolução francesa o que foi olha os Estados Unidos o que foi sabe assim e aí você olha e Portugal ainda muito agrário ainda monarquista ainda assim sem grandes modernizações sem grandes industrializações então existe uma preocupação aqui de olhar pra Portugal e entender como esse país poderia ser grandioso ainda e aí a gente vai voltar olhar pra trás né assim vai voltar pra momentos em que a gente entendia que sim havia uma maior grandiosidade em Portugal e aí vai ter uma idealização das figuras e dos elementos do trovadorismo né os principais autores são Almeida Garret e o Alexandre Herculano Almeida Garret inclusive do Viagens da Minha Terra né assim que é um livro que quando a gente lê quando a gente é muito jovem a gente não gosta mas quando a gente lê mais velha é um livro bem interessante de ler eu aconselho de ler agora quando a gente já é mais velha e tal né eu li depois de mais velha depois eu adorei assim é bem bom a segunda geração é a geração mais apegada aquilo que a gente falou do Spleen do mal do século do Byron né é a geração do ultra romantismo a gente vai ver uma geração que olha pra sociedade com uma maneira muito desencantada tá uma maneira muito cínica vai perceber muito as hipocrisias os cinismos da sociedade e aqui a gente vai ver o Camilo Castelo Branco autor de Amor de Perdição por exemplo eu sei que vocês estão acostumados a pensar em ultra romantismo como toda aquela parte de falar sobre morte né assim que tem no Brasil mas aqui além desse assunto também aparecer o que a gente tá vendo é uma geração que olha pra sociedade de maneira desencantada e isso vai acabar caindo também nesse apego à morte tudo mais mas mais do que essa ideia um pouco mística o que a gente tem aqui é um olhar muito cínico sobre a sociedade muito tipo nada faz sentido sabe assim essa é a ideia tanto que a gente olha os romances do Camilo Castelo Branco a gente tem vilões vilões assim gente do mal real oficial a gente tem dificuldade de realização do amor o amor ele passa por muitas etapas por muitos processos até conseguir chegar lá porque não é fácil porque o mundo não é um lugar de bons sentimentos o mundo não é um lugar em que há espaço pra existência do amor essa é a ideia dessa galera tá assim então é preciso cavar muito pra que dê certo esse relacionamento é preciso superar muitas barreiras é preciso superar muitas pessoas más é preciso muito pra que o bom sentimento prevaleça né assim e a terceira geração que ela prefigura um pouco do realismo de Portugal Portugal já Portugal já tá em diálogo com alguns outros países nesse momento na inspiração e o Júlio Diniz vai ser o grande autor dessa terceira geração do romantismo de Portugal a gente tem pra além disso né um grande autor em Portugal que ele vai passar tanto pelo romantismo quanto pela prefiguração do realismo tá que ele vai começar a trazer uma prefiguração do realismo e vai também depois produzir algumas obras que a gente considera até já uma mistura meio pós-realismo já vamos lá que é essa de Queiroz esse autor eu sempre deixo ele em destaque mesmo que eu tendo a não botar muito o autor em destaque porque eu acho que é importante vocês lembrarem de algumas coisas dele então primeiro ele começa bem romântico aqui né com o Prósas Bárbaras e aí a gente vai ter textos muito românticos de idealização social bem romântico depois o Essa vai partir para um olhar mais realista sobre o mundo e aí a gente vai ter o crime do Padre Amaro o Primo Basílio e os Maias ele surge no romantismo essa tá e aí ele vai ter críticas fortes às instituições à igreja à elite à classe média né assim ele vai criticar bastante e depois já lá mais pra frente já no início do século XX ele vai começar a escrever obras um pouco mais alegóricas que o homem é o caso do Cidade de As Serras ele costuma começar a aparecer pra você já quando a gente tá falando do nosso romantismo mas ele é um autor que também aparece no realismo de Portugal eu decidi deixar aqui só pra gente já antecipar ele aqui mas fica sempre de olho porque ele é um dos que pode aparecer dos autores portugueses ele é um dos mais importantes tá então fica de olho porque ele realmente pode aparecer na sua vida tá bom vamos falar um pouco sobre o romantismo no Brasil então bom turu o romantismo no Brasil ele tá muito ligado a grande mudança da realidade social que foi a chegada da família real de Portugal todo mundo lembra dessa história né assim o Napoleão tá expandindo território pela Europa tá dominando todo mundo tá pegando tudo entendeu e aí Portugal pra evitar que a coroa fosse destruída faz uma mudança da sede de governo como o Brasil é colônia nesse momento Portugal né faz uma manobra de tornar a nova sede do governo este território além mar que é o Brasil e que aí seria uma empreitada muito custosa e não vale a pena né pro Napoleão de vir até o Brasil só pra catar a família real portuguesa né assim então pra que que se faz isso pra se ganhar tempo porque assim se ganha tempo pra não né ser dominado ou morto enfim né pelo Napoleão e se ganha tempo pra que as incursões napoleônicas comecem a se enfraquecer pra que se possa voltar então você ganha tempo e não morre a família real né essa é a ideia e aí isso vai provocar uma série de mudanças no Brasil porque o Brasil nos últimos três séculos que era uma colônia né colônia cuja grande função social é produzir riqueza então é cana é ouro é pau-brasil é pedra preciosa é não sei o que sabe é isso é pra isso que o Brasil serve por três séculos é muito tempo né assim quando a família real vem assim um brejo né o Brasil era um brejo não tinha nada no Brasil entendeu não tinha absolutamente nada no Brasil tinha umas ruinhas mas não tinha sabe assim já tinha algumas cidades já tinha algum crescimento econômico já tinha alguma construção urbana óbvio que tinha mas assim tinha pra gente pra o rei de Portugal não tem uma corte porque vem a família com a corte né assim uma corte demanda muita coisa demanda prédio público demanda porto pra ter comércio demanda imprensa demanda teatro demanda produção artística pra você ter o que botar na parede demanda arquiteto demanda militar academia militar academia de marinha demanda muita coisa uma corte né assim porque a corte tá acostumada a viver no luxo e ela precisa trazer isso pra cá de alguma maneira sabe então quando vem a família real pra cá o Brasil sofre um boom muito rápido de urbanização e valorização porque a família real precisa pra poder ficar lá mas mais ainda essa mudança afeta a nossa literatura porque a vida na colônia começa a ficar mais rápida mais dinâmica mais ter mais gente e aí é que vem um grande pulo da coisa já tinha escritor no Brasil? já mas não tinha quase leitor as pessoas não sabiam né assim e agora a gente tem não só uma corte que vai morar no Brasil e portanto precisa de cultura e a cultura vai demorar pra chegar de Portugal né como a gente tem o surgimento de uma classe urbana nova o trabalhador urbano então é o moço que tem ali uma pequena padaria é o cara que tem um bar é o cara que é barbeiro é o cara que faz chapéu essa galera toda que trabalha com serviços e com comércio eles tem que saber ler essa galera sabe ler eles começam a aprender a ler e fazer conta e tudo mais e aí essa galera também vai ter sua própria demanda de cultura e começa a ler o jornal começa a consumir um tipo de literatura que é o folhetim né que é uma literatura que ela é feita pra que você leia no jornal um capítulo por semana as pessoas consomem então a gente passa de sei lá zero rubles pessoas alfabetizadas pra quase 20% da população no Brasil alfabetizada de um momento pro outro então é muita gente que tá lendo agora no Brasil e isso vai impactar a nossa produção vai começar a ter mais gente escrevendo vai começar a ter mais gente lendo família real vai ficar aqui até 21 e volta pra Portugal pra garantir a monarquia né e a permanência né pra não sofrer um golpe lá e deixa Dom Pedro aqui Dom Pedro aqui acaba proclamando a independência e transforma o Brasil em um império né assim veja que eu ainda não estou falando da nossa literatura romântica tá ela não começou ainda ela vai começar agora Dom Pedro proclama a independência esse é um assunto importante em 2022 né porque enfim é uma efeméride né 200 anos da independência do Brasil cuidado hoje a gente já não trata a independência do Brasil mais como esse grande evento patriótico de uau meu Deus Dom Pedro que eles vão se libertar daquela época enfim né o Brasil fez a sua independência a partir de um de uma não perda de poder da família real né assim foi tipo era Dom João virou Dom Pedro que era o filho dele futuro herdeiro da colônia então hoje a gente entende isso mais como um processo que foi feito pra garantir a manutenção mesmo né do poder da família na época assim mas o Brasil virou um império tanto que o Brasil virou um império diferente dos Estados Unidos que a independência automaticamente trouxe uma constituição um parlamento e tudo mais o Brasil virou um império né assim primeira constituição do Brasil é de 24 ela não muda muita coisa ela mantém o regime monárquico ela mantém a escravidão ela mantém a igreja católica como parte do governo mas com a independência né temos uma necessidade beleza então agora nós somos um país somos um país por si só né assim o que que é o Brasil e o Brasil vai ter que começar a encontrar maneiras de se descrever e se desvincular de Portugal até então a nossa literatura foi sempre sendo feita na base de o que acontece na Europa a gente traz pra cá agora a gente vai continuar fazendo isso no entanto adaptando algumas realidades aqui pra tentar encontrar as nossas próprias raízes então o projeto de criação de uma cultura nacional brasileira é uma questão central pra literatura romântica do Brasil a gente vai ter diferenças na poesia e na prosa tá na poesia a gente tem uma primeira geração que é nacionalista que é indianista e que se o europeu fez a valorização do cavaleiro medieval aqui a gente faz a valorização da figura do indígena e desse indígena que é um indígena idealizado ele é um indígena que ao mesmo tempo que tem ideais cristãos ele é muito cristão ele é um bom católico né assim ele se comporta com a pureza de quem não teve contato com as mazelas da civilização essa é a ideia tá por isso o autor é o Gonçalves Dias que também é autor de um dos textos mais conhecidos da literatura brasileira que é a canção do exílio né que é o é as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá eu tava tentando pegar o verso que é que é mais conhecido na minha cabeça aqui mas vamos lá temos uma segunda geração que é uma segunda geração que é ultra romântica que é egocêntrica que é pessimista inclusive não é assim que tem uma ligação muito forte com a morte a gente vai ver que a gente tem textos muito bons aqui sobre sofrimentos morte espíritos tudo mais assim eu adoro essa geração o Álvaro de Azevedo um dos meus autores favoritos brasileiros assim acho ele tudo e o Álvaro escreve poesia e ele escreve muita poesia sobre esse assunto sobre morte mas ele escreveu prosa também e o Casimiro de Abreu que tem um poema que ficou muito conhecido ao longo do tempo que é o da infância né assim ai que saudades que eu tenho da aurora da minha vida da minha infância querida que os anos não trazem mais porque é pessimismo né o mundo é uma droga todo mundo muito doente todo mundo sempre à vida da morte o Álvaro de Azevedo tem vários poemas sobre morte tipo se eu morresse amanhã só minha mãe sofreria essas coisas assim mas também vários poemas meio eróticos assim falando sobre ai como ela está linda deitada ali olhando as mulheres dormir essas coisas assim sabe e ele vai ter textos bem de teatro também que é o Macario e vai ter o Noite na Taverna que é de contos macabros né assim então é de contos tipo contos sobre espíritos contos sobre uma caveira sobre sei lá um monte de coisa sabe assim e a terceira geração que é uma geração mais política mais social e ai se lá na Europa essa terceira geração falava muito né sobre essa aproximação de Portugal com as potências e a valorização de Portugal e né a grandiosidade aqui a gente vai pensar um contexto que não tem na Europa que é o contexto da abolição da escravatura o que acontece neste país Brasil faz a independência sem abolir a escravidão então faz a dependência mantendo esse sistema todo lá chega uma hora isso é importante para a transição do romantismo para o realismo que como assim você se propõe a ser modernos independentes tudo mais e segue mantendo pessoas como escravas isso não faz mais sentido então Castro Alves que vai ser o nosso grande autor desse momento que é uma poesia que às vezes é chamada de condoreirista por conta da ideia do pássaro do condor vai fazer vários poemas que ele questiona esse sistema que é sustentado claro que sustenta uma economia muito antiquada do Brasil na época e que não faz sentido mais e ele vai ter o navio negreiro ele vai ter esses poemas que ficaram muito conhecidos não é assim para além da poesia a gente tem a prosa e aí a prosa romântica no Brasil a gente não divide por gerações a gente divide por tendências tá então a gente vai ter o romance de tendência indianista o de tendência histórica regionalista e urbana no indianista a gente vai ver o resgate da cultura e história dos indígenas de maneira valorizada lembra que a gente falou se na Europa a gente tem o cavaleiro medieval aqui eu tenho o indígena tá e uma valorização da natureza do Brasil no histórico a gente vai ter os costumes das épocas do passado misturando o dado real com o ficcional no regionalista a gente vai ter uma diversidade então ambientes rurais culturas típicas o José de Alencar principalmente vai tentar ir para muitos lugares ele tem romances sobre o nordeste sobre o Rio Grande do Sul sobre Rio de Janeiro sobre ele vai ir para muitos lugares né e o urbano que é a crítica aos costumes da sociedade das capitais então principalmente São Paulo e Rio de Janeiro aqui tá a gente vai ver que vai ser muito comum para essa galera inclusive fazer a crítica ao que acontece nas cortes assim então como as cortes são hipócritas aqui porque eles desvalorizam a menina só porque ela é pobre essas coisas assim essa diferença de classe vai ser importante para esse romance urbano tá já grande de novo para você ver antes da gente passar para o nosso próximo movimento que é o movimento realista a gente está quase já no fim da nossa aula juro para você já estamos aqui no fim do século XIX agora a gente só vai ter que chegar nas próximas etapas aqui vamos falar sobre realismo então o que é o realismo né realismo é um movimento literário da segunda metade do século XIX na Europa para a gente vai ser do fim do século XIX no Brasil tá a Europa está num momento de grande industrialização aqui é a segunda revolução industrial né assim e se você lembrar bem a segunda revolução industrial ela te traz uma necessidade que é a expansão de mercado e aí vai começar a segunda colonização a nova colonização em África nessa busca de mercados e também de mão de obra barata para suprir uma produção que se acelera né a gente vai ver conflitos nacionalistas principalmente com a unificação da Alemanha e da Itália e uma coisa que é muito fundamental que é o crescimento dos pensamentos filosóficos de classe e de nação o que a gente vai ver aqui então a gente vai ver que algumas ideias começam a crescer no mundo que ideias estão crescendo no mundo nesse momento a gente tem o Darwin nesse momento que está trazendo essa noção para você de que existe evolução então não você não foi criado a imagem e semelhança de Deus no Éden a partir de Adão e Eva você evoluiu a partir de um macaco de um primata comum aí junto com outros macacos inclusive né você é tipo um primo do macaco na verdade assim a gente tem o Nietzsche e o Nietzsche a gente começa a questionar as religiões e começa a falar assim olha eu acho que a religião ela está aí para ajudar o homem a lidar com medo da morte do incerto mas se você aceita que a vida humana é só isso mesmo você não precisa disso a gente vai ter o Marx e aí o Marx vai falar assim ó a burguesia traiu as ideias da revolução francesa traiu o proletariado o operariado e instaurou a luta de classes instaurou uma uma eterna né instabilidade e um eterno desequilíbrio entre os patrões e os operários e o proletário só é resolvida se a gente fizer uma mudança de sociedade mesmo e ainda no fim do século XIX começo do século XX você vai ter o Freud chegando para você e te falando assim olha existe uma coisa aí na sua cabeça que chama inconsciente ele domina o que você faz você não domina você mesmo então olha o que está rolando aqui a gente está vendo gente te falando que você é o primo do macaco que religião não existe e que tinha que mudar todo o sistema de classe que existe no mundo parabéns não tem como você estar tranquilo é tipo o mundo de repente virou um grande eita como assim olha o que está acontecendo veja o homem já sabe que dá para se relacionar com o mundo a partir do conhecimento científico a gente já fez isso desde o renascimento o homem já sabe que ele pode dominar a natureza o homem vai começar a deixar a subjetividade de lado e vai focar naquilo que é o material quando a gente fala de realismo a gente não está falando de tentar reproduzir o real isso existe desde sempre o que a gente está falando no realismo é eles passam a olhar para a classe trabalhadora urbana e rural e para a burguesia então cuidado com isso não é que até então a gente fazia obras que não tinham verossimilhança com o mundo real a gente fazia muitas inclusive o que a gente está falando aqui é a partir de agora a gente não vai mais ficar olhando para religião a gente não vai mais ficar olhando para mito clássico grego não vamos ficar olhando para alegorias e tudo mais a gente vai olhar para o que tem no mundo e o que tem no mundo é uma classe burguesa e uma classe trabalhadora que estão aí lutando que estão aí vivendo e é para isso que a gente vai olhar então seja ela urbana seja ela rural não é assim eu adoro esse quadro um dos meus quadros favoritos que é o Courbet é um autorretrato do Courbet para vocês entenderem qual que é a ideia aqui é um autorretrato sem idealização porque a idealização ela não é material ela não existe e a gente quer fugir da idealização nesse momento aqui a gente quer se manter dentro do que é o real algumas características importantes para a gente então uma crítica social que a gente já vinha vendo um pouco no romantismo as instituições mesmo que sustentam esse modo de vida burguesa principalmente família casamento igreja burguesia econômica não por acaso a gente vai ter obras por exemplo como no Eça de Queiroz o crime de Padre Amaro que é um padre que tem um caso uma mulher ou os maias que é um caso de dois irmãos que acabam se apaixonando então assim a crítica à família a crítica ao casamento a crítica à igreja são críticas às coisas que são os pilares de uma sociedade burguesa uma sociedade burguesa se sustenta porque essas coisas existem ele critica justamente isso as revoluções burguesas não se concretizam com as suas promessas elas não realizam as promessas então a sociedade entra num desencanto grande e a ironia vai aparecer muito aqui ainda que a gente fale sobre o rural e o urbano tende a ser mais urbano o realismo tende a aparecer mais coisa urbana a linguagem vai ser um pouco mais objetiva e um pouco mais direta inclusive a gente vai ver uma entrada maior de uma forma de falar cotidiana só cuidado com isso aqui que a gente não está falando que de repente a gente parou de obedecer a norma culta a gente vai continuar a obedecer a norma culta tudo isso vai continuar existindo no entanto a norma culta a oralidade do século XIX não é a mesma oralidade de hoje então realmente temos diferenças aqui um grande combate à idealização a gente vai ver que se o romantismo idealiza o passado idealiza o cotidiano aqui a gente quer uma objetividade maior o divino o metafísico isso é questionado a gente está olhando para o nosso cotidiano quem é o protagonista do realismo? é o homem comum é o burguês comum com conflitos comuns tipo pensa se você pensar no realismo do Brasil é até mais fácil de você entender pensa no Machado de Assis quem é o Bentinho no Dom Casmurro? o Bentinho é um homem comum ele é um menino lá de uma família de classe média que queria ser padre que não queria ser padre mas que a mãe prometeu mas aí ele conseguiu não ser daí ele casa com a vizinha daí ele acha que a vizinha tem um caso e ela não tem eu acho porque a gente acha que ela tem enfim é um conflito muito de um homem comum um conflito no casamento um conflito na família conflitos de homens comuns não são conflitos grandiosos ele não está salvando o mundo ele está tentando entender o próprio casamento então os conflitos deles se resolvem no ambiente social que eles vivem essa é a ideia além disso a gente vai ver que as personagens se tornam um pouco mais complexas a gente está começando a olhar mais para a psicologia da coisa ou seja estamos começando a olhar mais para o interior para por que as pessoas fazem o que elas fazem por isso que a gente fala existe uma necessidade de compreender não só de retratar não basta mais para mim que eu diga o que que esse homem sente eu tenho que entender por que ele sente isso por isso a gente vai ver análises psicológicas mais profundas aqui e muitas vezes narrativas que acabam em tempo psicológico eu sempre costumo colocar isso aqui para vocês porque cai muito essa ideia do tempo psicológico então assim a ideia de que você está trabalhando com a maneira como aquilo foi pensado por alguém a maneira como alguém pensou vai entrar bem para a gente isso aparece muito em Machado de Assis por exemplo a gente vai ver que o Machado faz várias digressões ele está falando sobre um assunto daí ele fala sobre outro daí ele muda de ideia então assim isso é como a cabeça funciona isso é como a cabeça dele está funcionando então perceba o que a gente está vendo aqui é um uso menos linear da literatura um pouco mais vai e volta um pouco menos cronológico o tempo cronológico é o do relógio uma coisa depois da outra o tempo psicológico é como a minha cabeça funciona em Portugal a gente vai ver bastante o S a gente já falou sobre ele aqui a gente tem algumas das obras e a gente vai ver também o naturalismo em Portugal principalmente a partir do antero de Quintal mas a gente fala sobre isso um pouco depois vamos primeiro falar aqui e terminar sobre o realismo no Brasil no Brasil o que está acontecendo na segunda metade do século XIX a gente está vendo uma denúncia forte a hipocrisia das relações sociais no Brasil um país não pode ser independente querer se pagar de moderno e ao mesmo tempo ser rural e escravocrata isso não combina as duas coisas não combinam e aí os movimentos abolicionistas fazem uma pressão muito grande no fim do século XIX acaba ocorrendo a abolição da escravatura em 1988 e aí isso faz duas coisas acontecerem com o Brasil uma trazem o estrangeiro que é uma mão de obra barata principalmente Itália Alemanha essa galera da Europa o Japão manda pessoas também mas assim a Itália e a Alemanha mandaram muita gente para substituir a mão de obra escrava e os ex-escravos não tem onde ficar porque os ex-escravos são jogados ao léu tipo acabou a escravidão vai viver aí meu filho não tem condição social não tem ajuda não tem nada então a gente vai ver que isso provoca a formação daquilo que a gente chama dos morros e dos curtícios né assim das favelas por quê? porque as pessoas foram jogadas para lugares que elas não tinham onde ficar elas tiveram que construir uma vida nova ali do zero então isso vai formar essa nova geografia para o Brasil e esse tema vai ser importante para a gente aqui para esse período principalmente no naturalismo isso vai ser bem explorado tá? para o Brasil os principais autores são o Machado e o Raul Pompeia lembra que se a gente trouxe muita gente estrangeira para cá eles trouxeram junto as ideias deles muita dessa galera que foi para o Brasil era uma galera já envolvida com as teorias de classe então veio para cá muita gente que trouxe com elas o questionamento às estruturas sociais então isso foi importante para a gente também aqui tá? o naturalismo ele é um movimento meio que quase que concomitante tá? ao nosso realismo mas o que é o naturalismo? ele é uma escola que vai pensar a literatura a partir de uma ideia do conhecimento científico e da razão absolutamente então o método científico ele vai ser usado também para a gente tentar entender a sociedade e dar explicações para a sociedade veja as coisas estão sendo muito utilizadas para a ciência certo? se a ciência entende e resolve diversos problemas por que a ciência não seria capaz de entender e resolver problemas do ser humano? parece legítimo certo? ela resolva isso de boa só que calma só que calma porque o ser humano ele é diferente o ser humano diferente de sei lá uma cultura de uma bactéria ele está fazendo tudo igual sempre até o dia que ele não faz mais todo dia o ser humano acorda e faz a mesma coisa um dia ele acorda e fala assim não hoje não hoje não paro hoje não então é muito difícil a gente submeter a vida humana a uma lógica absolutamente cientificista porque o ser humano muda muito o ser humano é muito mais volátil do que uma outra coisa e aí daqui a gente vai ver surgir o naturalismo o naturalismo parte muito da filosofia do conte do positivismo não é assim que é a ideia do conte é que o mundo se encontra num momento científico da história então que a gente tem que entender o mundo a partir da ciência como isso vai acontecer na literatura você precisa observar a realidade entender a realidade e tem embasamento científico teórico para essa realidade para escrever sobre ela e para falar como as coisas acontecem e é aí que vai surgir uma série de teorias por exemplo a teoria do meio de como o meio impacta então uma pessoa que é viva em tal meio social se comporta diferente do que outra que viva em x meio social portanto o meio impacta na maneira como uma pessoa se comporta isso é uma das teorias da época o grande autor naturalista da Europa é o Emílio Zola que escreve uma série de obras que ficaram bastante conhecidas ter esse racama das principais dele mas quais são as grandes características que a gente vai ver de modo geral para o naturalismo a gente vai ver que o naturalismo ele vai ter uma forte animalização às vezes você pode encontrar esse nome como zoomorfização que é você aproximar os homens dos animais em tudo tipo aspectos fisiológicos mostrar o homem como alguém que é movido pelo instinto sabe principalmente em temas que tem a ver com erotismo com sexualidade tipo ou até você usar expressões tipo ah fuça ao invés de nariz pata ao invés de mão para um ser humano isso acontece bastante na literatura naturalista o positivismo e o darwinismo e pior o darwinismo social muitas vezes tá o que a gente quer dizer com isso é uma valorização do cientificismo e do determinismo ou seja da influência né que o o meio vai ter sobre o homem qual que é o problema disso é que isso faz com que se a gente falar assim ó se ele nasceu aqui ele vai ter tal comportamento ele vai ser de tal maneira se a gente aceitar isso a gente vai aceitar que o destino é predeterminado e inescapável se o lugar que eu nasci e a pessoa que eu sou né vem disso então não tem como mudar não tem como ser outra coisa né assim então o naturalismo ele tende a construir personagens a partir de algumas ideias principalmente a biologia que é o condicionamento da raça então se você é branco você se comporta de um jeito se você é negro você se comporta de outro o momento histórico a época em que você está e a relação social ou seja o meio então se você é um homem branco que nasceu numa família rica no século 19 morando numa casa da hora em São Paulo você vai ser uma pessoa de um jeito se você nasce um homem pobre negro no cortiço no século 19 em São Paulo você vai ser de outro em princípio isso parece fazer muito sentido porque óbvio que o meio vai impactar mas o meio não impacta a partir da construção do que a gente é o meio nos impacta a partir das oportunidades que nos são dadas então nascer rico e nascer pobre impacta em quem você é porque uma pessoa que nasce rica tem muito mais oportunidade do que uma pessoa que nasce pobre nascer numa grande cidade e não numa cidade pequena impacta em quem você é porque numa grande cidade tem mais acesso a informação saúde, educação de qualidade do que uma cidade que não tenha então não é exatamente que o meio te condiciona a algo é que o meio faz com que você tenha acesso ou não a algumas coisas fica mais fácil da gente entender se a gente pensar a partir da questão da biologia uma pessoa branca que nasce numa favela uma pessoa negra que nasce numa favela podem ter diferenças de tratamento quanto a sua raça porque o racismo vai cair se uma pessoa negra mas quanto ao acesso a muita coisa vai ser igual então a pessoa que nasceu pobre em uma favela seja ela branca ou negra ela vai ter o mesmo acesso a aquele espaço então não dá pra gente dizer que o branco vai ter a chance de não nascer num lugar desse ou que porque as coisas não são tão simples ou não dá pra gente dizer que só o branco vai ser bem sucedido e não o negro porque o branco é mais bem sucedido não dá pra gente dizer isso porque depende de muitas coisas muitas variantes muitas oportunidades que surgem ou não muita coisa impacta então não dá pra gente determinar o destino de uma pessoa pela sua raça pelo seu tempo ou pelo seu meio ainda que todas essas coisas impactem em alguma medida pelo modo como elas são entendidas socialmente mas mas ainda assim tudo isso era tratado como algo com embasamento científico então se a gente tem teorias do darwinismo social nesse momento a gente vai ver que elas vão ser tratadas como ciência para embasar a construção e descrição dessas personagens que são criadas nesse momento aqui no Brasil nosso principal representante é o Aluísio Azevedo ele é o maior autor naturalista brasileiro ele escreve o Mulato a primeira obra que ele que inicia mas é o Curtiço que se torna a grande obra dele tá assim o que é o mais importante pra gente entender aqui sobre o naturalismo no Brasil ele quer entender o ser humano aquilo que ele tem de inato natural e aquilo que é o meio ou o momento histórico que o impacta ele não idealiza personagens os personagens são cheios de defeitos cheios de doenças cheios de patologias inclusive tá é uma composição que se baseia na ciência então a observação o experimento tanto que o Aluísio Azevedo tem relatos dele de ter ido viver um tempo em um Curtiço pra poder escrever o Curtiço pra ele ter uma proximidade maior tem um pessimismo principalmente do Brasil porque há uma ideia aqui no Brasil de que a miscigenação de raças foi responsável por um fracasso do Brasil porque isso teria promovido essa ideia de que o Brasil não vai pra frente por isso e uma série de ideias que hoje a gente considera como racismo científico é o nome é você ser racista com o embasamento científico e o estilo mais cru de escrita a escrita é mais crua é uma escrita menos assim menos floreada menos cheia de metáfora uma aproximação de real curiosamente e é curiosamente mesmo ao mesmo tempo em que o realismo do Machado de Assis o naturalismo da Luísio Azevedo estão acontecendo a gente está vendo o surgimento de obras como essas aqui do parnasianismo do simbolismo essas obras elas são obras poéticas quando a gente fala de parnasianismo simbolismo a gente está falando de poesia porque realismo e naturalismo são expressões da prosa elas não tem poesia mas o parnasianismo acontece concomitante só que ele é tão diferente as ideias os ideais os objetivos é tão diferente do realismo e do naturalismo que não dá pra gente dizer tipo ah é poesia realista não é não tem entendeu é outra coisa então a gente tem que olhar pra isso assim entendendo que aqui eu não consigo falar cinco coisas ao mesmo tempo mas que isso aqui está acontecendo ao mesmo tempo tá então vamos lá parnasianismo contemporâneo ao realismo e ao naturalismo e ele está indo contra a tendência objetiva do mundo se o realismo o naturalismo estão observando o mundo da maneira como ele é essa galera aqui está olhando pra o mundo de maneira racional tá eles olham pro mundo de maneira racional veja bem não é que eles vão idealizar o mundo eles olham pro mundo de maneira racional mas não olham pro mundo com a maneira crítica do realismo e nem olham o mundo a partir desse olhar mais cru seco científico do naturalismo o que que o parnasianismo vai fazer ele vai focar na forma então o parnasianismo vai focar numa construção formal do poema que seja bastante racional então a poesia parnasiana ela vai ter uma rigidez da forma muito grande muito grande a gente vai ver que tem uma formalidade na linguagem que há uma ideia de você sempre fazer uma forma fixa com rima regular com verso regular tem uma regularidade muito grande no parnasianismo porque existe uma ideia de arte pela arte o objetivo não é passar nenhuma mensagem o objetivo é fazer artístico a função da arte é fruição estética você tem que ler um poema e falar nossa que poema incrível independentemente se ele está te suscitando alguma reflexão maior ou não é um trabalho de construção da poesia para que ela seja boa para que ela seja bela mas que ela não precisa ser didática moral sentimental pedagógica ela tem que ser um fim de si próprio por isso a gente vai ver um trabalho tão grande de linguagem e tudo mais a arte pela arte portanto a busca da perfeição uma obra tem que ser o mais perfeita possível no campo da forma e os temas que são muito próximos ao cotidiano então você descreve elementos do cotidiano por exemplo a gente vai ver descrição no parnasianismo de vasos tem uma série de poemas sobre vasos o vaso chinês ele era assim 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 a cor era assim aquele vaso vermelho que tinha na sala ou a gente vai ver descrições assim tipo a porcelana de não sei o que descrevendo objetos do nosso cotidiano o culto à forma e as estruturas fixas assim então uso de palavras mais difíceis uso de vocabulário rebuscado é muito comum o uso do verso alexandrino que é o verso de 12 sílabas rima regular e soneto fundamental pra você aí às vezes pedem pra vocês escandirem poema em prova aí aparece um poema do Olavo Bilato aí vocês vão lá e falam pra mim Celina irregular tá irregular não tá tá se um poema de Olavo Bilato tiver irregular na rima na métrica na forma você que errou você que analisou errado tá não tem isso no parnasianismo o parnasianismo é o mais regular possível tudo não tem isso aqui no parnasianismo tá bom cuidado com isso poetas descrevendo objetos uma descrição mais objetiva não é assim ó como era lindo aquele vaso é tipo o vaso era azul essa é a ideia tá vamos ver elementos de cultura clássica nessas descrições e alguns fatos históricos também tá bom temos também aqui o simbolismo nessa mesma época né assim a gente vai ter mais esse movimento que é a gente pensa comigo né assim vamos fazer esse raciocínio juntos aqui o homem tá vivendo um período de racionalidade de razão de ciência de não sei o que não sei o que quando a gente teve isso também antes que a gente comentou lá na primeira revolução industrial certo lá no romantismo como que o homem faz quando ele tá se sentindo muito pressionado pela realidade ele foge ele tem a fuga desse real o simbolismo ele vai olhar pra esse tempo de tecnologia progresso científico não sei o que e ele vai questionar isso ele vai questionar a ideia de que a gente só é melhor se a gente tiver mais tecnologia que a gente só evolui entre grandes aspas se a gente tiver mais razão e ele vai olhar pra o mundo de uma maneira mais onírica mais do sonho menos realista porque de fato se a gente parar pra pensar a tecnologia não resolveu os nossos problemas a gente ainda tem guerra a gente ainda tem fome a gente ainda tem pobreza a gente ainda tem conflito a gente enfim a tecnologia inclusive várias vezes ajudou a piorar esses problemas então essa frustração a razão com o pensamento científico dá origem a uma poesia simbolista e essa poesia simbolista ela é uma poesia de maior espiritualidade de maior misticismo temas espirituais temas metafísicos ela é uma poesia que ela usa sinestesias que é a mistura de sensações ela usa o tema da sexualidade muitas vezes ela tem símbolos sugestões muito menos objetiva uma linguagem mais vaga mais musical ela foge da racionalidade ela quer abordar o mundo de maneira mais subjetiva por isso que o sonho aparece muito o sonho vai ser um tema muito forte normalmente vocês vão ver isso pela palavra onírico mas é um tema muito forte e tem um pessimismo porque se eu estou fugindo do mundo é porque ele não está bom para mim então esse pessimismo quanto ao mundo à minha volta também é característico do simbolismo no Brasil a gente tem alguns poetas simbolistas que são importantes e tem alguns em Portugal também eu coloquei aqui os de Portugal porque eles são menos falados mas no Brasil a gente tem vários que são importantes e alguns inclusive como o Alfonso e o Guimarães aparecem bastante em prova principalmente por conta da Esmalha o poema da Esmalha que é um poema simbolista brasileiro quando a Esmalha enlouqueceu pôs-se na torre sonhar queria a lua do céu queria a lua do mar talvez tenham visto já esse poema na vida porque é um poema que aparece bastante em prova em Portugal a gente vai considerar o simbolismo como meio que um movimento de transição para chegar até o modernismo a gente no Brasil não considera assim a gente considera como parte desse grande bolo que é o fim do século XIX do Brasil esses são alguns dos autores importantes do simbolismo de Portugal que é Florbella Espanca Camilo Peçanha Eugênio de Castro enfim mas para a gente eles caem mais como análise do que como teoria sabe assim então tem menos questão sobre tipo cite características de Florbella Espanca sabe assim menos isso e mais analise esse poema e aí tem que fazer análise literária sabendo que eles são autores simbolistas que eles tem essa aproximação do sonho do sentimento da subjetividade fica mais fácil para você mas é mais de análise que tende a aparecer aqui tá bom pré-modernismo é um movimento brasileiro não temos isso aqui em Portugal esse movimento aqui é um movimento do fim do XIX começo do século XX em que a gente está tendo ainda resquícios do que foi o nosso nossa literatura do século XIX então do nosso realismo do nosso naturalismo e antecipação de algumas coisas do nosso modernismo então ainda não é nossa literatura modernista mas a gente está começando a antecipar aqui tá bom então o que está rolando aqui a gente considera que isso vai acontecer até a semana de arte moderna então o que está rolando aqui primeira república que se consolida não é assim e aí esse esforço para solidificar a república que está acontecendo os símbolos algumas revoltas esse é um período difícil para mim na história eu confundo muito essas revoltas todas nesse momento é um momento de muitas revoltas assim que se confundem para mim muitas vezes tá e a gente vai ter algumas guerras inclusive guerra de canudos que é fundamental para a gente entender o que vai acontecer aqui que é o conflito com o Antônio do Conselheiro temos a revolta da vacina temos a revolta da chibata temos a ascensão do cangaço cangaço como esse grupo de banditismo social que é muito importante e muito cuidado aqui pelo amor de Deus pelo amor de Deus eu sei que a gente tende a revisitar diversos momentos da nossa história e rever as coisas de outras maneiras e tal mas assim na nossa literatura você quase não vai ver cenas do cangaço como o cangaço sendo uma coisa ruim tá quase não vai ver você vai ver eles como um pouco anti-herói porque tem essa coisa da violência e tal assim como quando a gente fala de Guimarães você vai ver os jagunços como essa figura um pouco dúbia porque tem uma violência mas tem uma admiração também então cuidado eu já vi várias provas que cobram assim tipo ah é porque falar fala sobre os crimes do cangaço não sei o que pra nossa literatura pré-modernista e modernista é muito raro tá é bem raro então cuidado esses movimentos que ainda que sejam movimentos violentos mas são populares pra esse começo do século XX não tendem a aparecer na nossa literatura na forma de crítica quem é criticado na nossa literatura é esse cara aqui ó é o coronel o coronel que não é um posto necessariamente militar no Brasil mas na época como o Brasil é muito grande grandes proprietários de terra foram agraciados com o título de coronel da guarda nacional pra que eles tivessem o direito de impor a ordem e a lei nesses lugares em que a lei não chegava né assim essa figura que é uma figura centralizadora que é uma figura que muitas vezes abusa do seu poder né assim essa sim vai ser criticada mas o cangaço não tá então toma cuidado com isso quando você for responder a questão principalmente por conta né dessa coisa da legitimidade das eleições do voto de cabresto né dos coronéis que a gente vê desse momento instaura-se aquilo que se o professor Marco Túlio me vir falando ele me mata mas é eu vou falar tá política do café com leite falei bom se instaura esse começo de república no Brasil tá vamos vamos falar isso mas não deixe o Marco saber que eu falei política do café com leite só ele briga comigo e o aumento da industrialização do Brasil finalmente e o café sendo exportado e a borracha né na região norte inclusive que promoveu um grande crescimento a região norte Manaus tornou uma cidade muito moderna nesse período é um período conhecido como a Bela Epoca brasileira quais são as grandes características do pré-modernismo pra ser sincera ele não tem assim ele é mistura a grande característica dele é essa aqui é mistura tem mistura porque ao mesmo tempo que a gente vai ver poesia a gente vai ver prosa a gente vai ver muita mistura o que a gente consegue meio que dizer que tá em tudo primeiro a análise social são obras que elas são focadas em analisar socialmente o Brasil analisar o contexto político a desigualdade a pobreza tudo isso a linguagem vai sendo cada vez mais informal mais coloquial e também vamos ver a presença da cultura popular brasileira então personagens como o caipira o sertanejo eles vão aparecer aqui e vão ganhar destaque a gente tem alguns autores importantes pra gente aqui então a gente vai ter o Euclides da Cunha escrevendo sobre o que foi o Conflito de Cagudos e o Sertões é o nosso primeiro romance documental ele não é um romance de ficção a gente vai ter o Monteiro Lobato que vai falar muito sobre essa figura do caipira do interior do sudeste brasileiro principalmente a gente vai ver o Lima Barreto que se tornou um autor muito popular nos últimos anos inclusive o Lima é do Rio e ele escreve sobre a construção do Rio de Janeiro e toda essa questão do racismo no Rio e a geografia do Rio de Janeiro como foi se consolidando com as mudanças sociais o Lima Barreto é também um autor pré-moderno e a gente vai ter ainda aí alguma poesia acontecendo beleza? bem com isso a gente de fato entra no século XX e nossa última parte agora que é falar sobre o modernismo o modernismo no Brasil tem três gerações 22 30 e 45 em Portugal a gente fala dessas três gerações que é o orfismo o presencismo e o neorrealismo se você reparar está ali até 74 porque a gente considera que depois disso em Portugal entra já uma literatura contemporânea no Brasil a nossa literatura contemporânea a gente considera a partir do golpe militar e principalmente a partir de 68 tá? é quando a gente considera 68 começo dos anos 70 é lá que a gente considera o orfismo essa primeira fase né? assim é um momento que a gente vai ver o surgimento de alguns poetas bem importantes pra gente é um momento bem importante ele marca o início do modernismo em Portugal é a primeira fase dele e a gente vai ver que é nessa época da guerra que a Europa tá muito mergulhada nesse contexto todo de guerra e vai surgir aqui o Fernando Pessoa o Fernando Pessoa surge aqui nesse momento histórico então e nesse momento histórico que ele surge ele vai construir uma carreira que inclusive e eu vou falar isso pra vocês até eu tava checando um negócio aqui embaixo agora pra ter certeza da data mas eu tive em Portugal há pouco tempo sabe? e eu tenho uma grande amiga que é portuguesa e aí a gente tava conversando e ela me disse que o Fernando Pessoa não é tão pop em Portugal porque a gente no Brasil gosta muito mais dele do que eles em Portugal pra eles em Portugal é tipo é um poeta modernista pra gente é tipo meu Deus o Fernando Pessoa e realmente eu adoro o Fernando Pessoa é verdade o Fernando Pessoa é o autor da primeira fase e é a fase mais importante que você deve saber ele é conhecido por ter feito a construção de alguns heterônimos né? assim o que que são heterônimos? são personagens escritos por esse autor são eulicos escritos por esse autor que tem sua própria identidade então o Fernando Pessoa ele mesmo escreve sempre de uma maneira falando sobre Portugal sobre o passado de Portugal e tudo mais o Álvaro de Campos ele é futurista ele fala sobre o crescimento sobre a tecnologia sobre a aceleração do mundo e tudo mais todos foram escritos pelo Fernando Pessoa mas são figuras que ele criou tá? figuras inclusive que tinham até mapas trau eram figuras mesmo Ricardo Reis que é um conservador ele muda pro Brasil inclusive porque ele não aceita proclamação da república em Portugal um latinista um clássico um conservador e o Alberto Caeiro que é mais simples ele é um camponês ele é um homem do campo e ele exalta a simplicidade do campo são os principais heterônimos do Fernando Pessoa e o Bernardo Soares que é o que escreve o único livro de prosa que o Fernando Pessoa escreveu as outras gerações elas são menos relevantes pra gente aqui então eu vou deixar de lado pra gente poder falar sobre o modernismo brasileiro tá bom? que pra sua prova é mais importante a gente tem então 22, 30 e 45 em 22 a gente vai ver a primeira fase que é inaugurada com a Semana de Arte Moderna de 22 e toma cuidado com isso aqui porque Semana de Arte Moderna de 22 é uma efeméride pra 2022 então a gente vai ter sim a importância desse evento histórico pra esse ano é relevante é efeméride pode cair na prova então assim lembra o que é isso 22 não é de graça que foi a Semana de Arte Moderna estava se comemorando os 100 anos da independência do Brasil os modernistas se perguntavam sobre a identidade nacional o que a gente fez nesses 100 anos de independência o modernismo identifica a cultura brasileira como fruto de uma arte colonizada que a gente está sempre sob influência estrangeira e o modernista quer que a gente encontre o caminho pra cultura e arte verdadeiramente do Brasil por isso que o Oswald vai escrever o Manifesto Antropofágico a Semana de Arte Moderna foi um evento no municipal de São Paulo que teve tanto literatura quanto artes quanto música declamação teve tudo que você imaginar dentre os artistas que estavam em 22 até me desculpa agora deixa eu me retificar aqui a Tarsila não estava na Semana de 22 ela chega depois ao Brasil ela estava na França nessa época eu lembrei que aqui na hora que eu fiz o slide eu acabei colocando que ela estava aqui ela não estava a Tarsila não vem na Semana de 22 mas ela é uma das nossas principais artistas do modernismo de 22 junto com Brecheret com Vila Lobos e com a Anitta Malfatti bem o que a gente tem de grandes características aqui que são importantes pra gente a ruptura a ruptura é o principal traço modernista o modernismo ele quer romper com aquilo que veio antes então ele vai se inspirar nas vanguardas europeias pra promover uma ruptura com a sociedade até então principalmente com a figura da colonização que é o que a gente entende que é uma das coisas mais danosas pra gente vai ter uma grande valorização da figura do indígena mas não como idealização e sim como uma expressão da cultura do Brasil o nacionalismo forte a valorização do Brasil sem cair no nacionalismo burro que é aquele que não vê os problemas do Brasil é um nacionalismo que entende que há coisas a serem criticadas e que devem ser criticadas pra que seja melhorado e revisar criticamente o nosso passado significa nos livrar das influências estrangeiras nossos grandes autores aqui são Oswald de Andrade o Mário de Andrade e o Manuel Bandeira questionamento de valor burguês o Mário faz muito isso inclusive uma crítica social principalmente pra burguesia pro modo de vida da burguesia uma linguagem mais coloquial usando gíria usando regionalismo usando variação linguística vai ser bem importante isso o modernismo de 22 e uma liberdade formal maior então o modernismo você vai pensar ele como um cumprimento com o que veio até então e uma valorização de tudo aquilo que for o essencialmente nacional pra 22 tem que lembrar disso e claro os autores Oswald Mário e Manuel Bandeira beleza em 30 e veja que é tudo muito rápido aqui é 22 30 e 45 são coisas muito rápidas uma depois da outra né assim em 30 a gente vai ver algumas mudanças primeiro a gente vai ver que tem mais presença de prosa coisa que era mais pontual pro modernismo de 22 o Mário faz um pouco de prosa mas tem mais poesia em 22 tá em 30 a gente vai ter prosa e poesia e a gente vai ver que a poesia tá mais focando em temas mais individuais e fazendo uma crítica social forte 30 a gente tá saindo da primeira guerra e tá entrando na segunda então não é de se admirar que a crítica social se torne tão relevante nesse momento aqui né assim a gente vai ver que a vontade de ruptura formal é um pouco menor porque o modernismo de 22 já fez isso então ela vai se manter o que 22 tava fazendo e a gente vai ver temáticas que variam entre a crítica social e a subjetividade o individualismo e muitas vezes temáticas até filosóficas bem profundas a gente sabe que o nosso grande autor da poesia de 30 é o Carlos Durmão de Andrade que tem uma vasta produção assim uma produção bem grande e na prosa a gente vai ver temas ligados à realidade nacional principalmente as mudanças políticas um romance documental e regionalista muitas vezes a gente vai chamar isso aqui muitas vezes de prosa de 30 ou de romance de 30 especificamente porque é um tipo de romance que se volta pra um olhar mais regionalista e pra crítica social sem deixar de olhar pra análise psicológica daquelas personagens e de como a gente sente o mundo à nossa volta a gente tem alguns grandes autores pra esse momento principalmente aqui a gente costuma falar sobre o Graciliano Ramos né porque o Graciliano Ramos ele é um autor importante pra gente desse período aqui certo? vou voltar a influência da psicanálise importante aqui né a gente vai ver que a psicanálise já cresceu bastante aqui então a gente vai ter romances que analisam mesmo psicologicamente os personagens que trazem narrativas mais fragmentadas né a gente vai ver uma investigação do inconsciente uma linguagem mais coloquial mais regionalista também e mais liberdade formal aqui né liberdade temática inclusive eu acho que essa parte da liberdade temática é até mais importante do que a liberdade formal assim pra ser sincera porque a gente vai ver poesia prosa sobre assuntos que ao longo da história todo mundo falou o que? mas ia escrever sobre isso? sabe assim falaria isso então sei lá o Drummond tem o Florianáusea né ele fala que é uma flor que é feia que nasce no asfalto e que o tempo ainda é de fezes e são termos antipoéticos né são temas antipoéticos a poesia era pra ser sobre os grandes sentimentos elevada não a partir daqui a gente entende literatura como tudo no mundo pode ser literatura até a coisa mais rebaixada qualquer coisa pode ser poesia qualquer coisa pode ser literatura né assim isso eu acho que é fundamental a gente já vê o cotidiano entrando a partir do romantismo e realismo mas o modernismo ele quebra com qualquer pudor assim sabe vai falar sobre fezes no poema? vai vai falar sobre morte vai falar sobre qualquer coisa tudo pode ser poesia aqui e em 45 pra gente fechar a gente vai ver três grandes tipos de prosa e a poesia a gente vai ver que ela é um gênero um pouco menos explorado na prosa a gente vai ver três grandes tipos a prosa urbana que é a que se passa no espaço da cidade e a Ligia Fagundes Teles é a principal autora a intimista que é a que pensa sobre o psicológico a principal autora é Clarice Lispector e a regionalista que é a que vai ver só olhar a vida do interior mas cuidado não é assim o regionalismo a partir do século XX não é o regionalismo do romantismo o romantismo ele é meio exótico vamos descrever a vida do sertanejo a vida do gaúcho a vida do não sei o que aqui não aqui o que a gente vai fazer é sim realmente morar nesse lugar tem influências muito específicas desse meio mas o ser humano ele é uma coisa só então as preocupações humanas elas são únicas o ser humano ele se preocupa com o amor com o ódio com o egoísmo com o ciúme são sentimentos humanos independente de onde você veio não é assim então isso vai ser importante aqui pra essa galera fazer um regionalismo mais universal sim isso se passa no interior de Minas mas você entende isso aqui porque você é um ser humano e aí Guimarães Rosa maior autor da literatura brasileira na minha humildicíssima opinião acho ele o maior autor que a gente já teve faz isso perfeitamente bem é assim a poesia a gente vai ver que tem menos mas que começa a ter uma volta a uma valorização da forma mesmo então a gente vai ver que vai voltar a ter artistas falando sobre escrevendo sonetos escrevendo esse tipo de coisa isso vai voltar a aparecer aqui tá bom a linguagem vai ser um pouco mais formal nesse período também se vocês já leram Clarice Lígia Fagundes Teles Guimarães Rosa vocês sabem do que eu tô falando eles são mais formais mesmo a gramática tem um cuidado ali né e muito metalinguagem muitas vezes falar sobre o ato da escrita tudo mais uma rigidez um pouco mais formal que a gente vai encontrar nesse período aqui e a gente vai encontrar também um pouco de experimentação temática com outros conteúdos por exemplo a gente vai ver textos que se inspiram no realismo fantástico que é você falar sobre o real de uma maneira um pouco mais mística muito comum mais improvável né aqui que é muito comum para a América Latina a Lígia Fagundes Teles vai partir bastante para esse lugar às vezes o Guimarães também pode ser entendido como influenciado por isso certo com isso a gente vai encerrando por aqui a nossa aula de hoje eu sei que falta muita coisa que é uma passagem muito rápida não dá tempo da gente se aprofundar por exemplo em tanta gente contemporânea que está trabalhando tantos movimentos contemporâneos tanta influência que teve o contexto histórico brasileiro para a nossa literatura a literatura de resistência cultural que foi produzida no Brasil principalmente por conta da ditadura militar ou os movimentos como a literatura concreta que faz aquele trabalho visual com a literatura literatura marginal que é a literatura independente brasileira tem muita coisa que fica de fora quando a gente tem que fazer uma seleção para historiografia sem estourar o meu tempo que era muito curto mas minhas redes sociais estão aqui e está aberto se tiver com dúvidas se viu questão que não entendeu muito bem que ficou na dúvida quer perguntar pode me mandar mensagem a gente conversa por lá a gente vai se falando eu espero que tenha te ajudado a ter uma noção mais panorâmica desse grande período da literatura que acaba abarcando o teu edital mas qualquer dúvida me procura a gente vai se falando tá bom até a próxima espero que vocês tenham gostado e tchau beleza meu nome é Ismael DePaulo dos Santos é DePaulo mesmo não é DePaulo eu tenho 34 anos sou professor de matemática aqui dos estatais militares e coordenador também da Vertical bom comecei minha carreira em 2006 fui aprovado no concurso eu não lembro se foi final de 2005 ou início de 2006 mas foi junho de 2006 que eu entrei nas fileiras do exército no período básico da ESA do concurso da ESA fiquei ali seis meses de formação cinco meses de formação cinco a seis meses de formação no período básico depois fui para a qualificação me formei em terceiro sargento fui servir na região sul servi na cidade de Lapa na cidade da Lapa Paraná próximo de Curitiba região metropolitana fiquei por cinco anos lá no meu penúltimo ano minto no meu último ano eu fiz o curso básico paraquedista fui transferido para o Rio de Janeiro fui servir no 27º batalhão de fantaria paraquedista servi por dois anos no batalhão participei de diversas missões incluindo de pacificação do Rio e ao final do meu segundo ano eu fui nomeado instrutor da SLOG onde eu pude ter a oportunidade de formar três turmas de sargentos então praticamente mil e duzentos mil e trezentos novos sargentos que entraram na força passaram ali por algumas instruções minhas e a partir dessa nomeação eu depois desses três anos nomeados eu decidi pedir exoneração do cargo de instrutor fui transferido para o 20º batalhão logístico paraquedista 20Blog situado também na Vila Militar em Deodoro fiquei ali no 20Blog por um ano e uns quebradinhos um ano e dois meses um ano e três meses foi o momento em que eu entrei de licença pedi LTIP fiquei dois anos afastado só para trabalhar com concurso com aulas e tal e aí surgiu oportunidade de estratégia de ser convidado e estourou os dois anos pedi licenciamento do serviço ativo saí do exército e hoje praticamente respiro vivo sala de aula atrás da câmera lecionando aí para os alunos do Brasil inteiro tanto como professor de matemática e ajudando também na coordenação pedagógica por que eu larguei a carreira militar? eu parto da premissa de que quando tudo é prioridade nada é prioridade então como eu estava vislumbrando já a seguir uma carreira como professor eu via que eu não conseguiria entregar 100% dos maiores para as duas frentes então ficar bem numa frente ficar mal na outra ou vice-versa eu não conseguiria ficar carregando isso por longos anos por 10 anos por 5 anos por 20 anos então eu realmente tive que decidir sem contar que eu estava começando a ver uma externalidade positiva muito maior enquanto professor de você impactar a vida das pessoas de você mudar a vida das pessoas de você poder plantar uma semente da educação na família do interior de Roraima do interior de Recife do interior de Minas Gerais do interior do Rio enfim então pessoas famílias que não tem acesso a uma educação de qualidade e não conseguem competir em níveis de competitividade com as pessoas que estudam nas grandes cidades então fazer isso levar a educação levar essa oportunidade das pessoas passarem num concurso mesmo ela não tendo um ensino assim tão bom um acesso à educação tão boa ajudar desta forma traz para mim uma satisfação pessoal muito grande e sobrepõe ao que eu sentia enquanto sargento da B então eu acabei colocando na balança e decidi sair da força talvez o que eu vou falar agora possa soar como uma imposição mas não é eu pra mim todos deveriam passar pela pela carreira militar ainda que alguns meses porque tem coisas que você aprende lá dentro que aqui fora você não aprende de jeito nenhum de jeito nenhum são coisas que até a minha esposa às vezes ela não entende algumas atitudes que eu tenho e eu falo assim você nunca vai entender você só vai entender se você passar pelo que eu passei então coisas que acontecem lá dentro que você vive lá dentro no sanhaço acabam aflorando algumas algumas alguns atributos da área afetiva que a gente chama né e que aqui fora faz toda a diferença é desde moleque quando eu comecei a estudar pro colégio naval aos 14 anos eu gostava de ajudar as pessoas na dificuldade né então eu via vários colegas depois mas esse aqui eu não sei aí eu olhava quando eu sabia eu ajudava quando eu não sabia eu ó me procura amanhã que amanhã eu vou conseguir te ajudar e eu virava à noite pra aprender o negócio pra conseguir ajudar e nessa eu fui aprendendo a a me virar sozinho e aprendendo que ajudar os outros traz assim um prazer pra mim muito grande então eu ficava ajudando 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 e meio que despertou aquela coisa de poxa eu acho que lá no futuro eu quero ajudar as pessoas ensinando o que eu aprendi durante a vida toda então a semente foi plantada lá aos 14 anos e ela despertou agora aos 32 31 anos dou aula 4 anos 5 anos todo mundo pergunta né se eu sempre fui bom na verdade eu não sou bom em matemática eu sou bom no que pode cair em prova é isso bom foi engraçado que foi na mesma semana em que eu minha esposa nós estávamos conversando sobre poxa será que a gente não está marcando passo na vida não porque vir pra cá pra terra só pra ser mais um não dá né você tem que fazer a diferença então eu olhei pra ela assim e falei será que a gente está fazendo a diferença mesmo será que a gente está somando ou a gente está só marcando o passo será que a gente está na mesma nessa semana da gente conversar sobre isso e tal o Wagner liga acho que foi uma terça-feira fala Ismael tudo bem aqui é o Wagner e tal quando que você pode vir aqui o Estratégia eu queria conversar com você sobre você vir para o Estratégia Militares e tal eu falei isso foi na mesma semana ele ligou na terça acho que a gente conversou na segunda no dia anterior e na terça o Wagner ligou eu falei não posso ir aí sim semana que vem qual dia que você quer ele falou não amanhã quero você amanhã aqui e tal eu falei não amanhã eu vou aí então amanhã eu estou aí peguei o voo cheguei aqui e tal aí ele foi fez o convite deu coordenar e ser professor de matemática no início foi muito difícil porque como estava nascendo o projeto não tinha ninguém assim era eu o Wagner e mais dez pessoas olá meus amigos tudo bom boa noite a todos estão assistindo aqui conosco esse aulão aqui na verdade para fazer uma análise do edital publicado hoje da ESPCEX escola preparatória de cadetes do exército então eu respondia direct respondia e-mail fazia chamada fazia não sei o que então fazia era um bom bril faz tudo mas muitos alunos compraram a ideia não se arrependeram e muitos deles já estão nas escolas de formação mas não começou do dia para a noite começou lá aos 14 anos quando eu decidi começar realmente a estudar ser professor do estratégia é amar o que faz se você não ama o que faz não ama se você estiver aqui só pelo dinheiro só pelo status só pelo reconhecimento do youtube nacional se você estiver aqui só por isso você não consegue você não continua você pede as contas antes mas se você ama o que faz se você ao lecionar e ver que o trabalho foi concluído se emocionar aí você está carimbado você está apto aí você realmente você vestiu a camisa e realmente você está sentindo que é ser professor do estratégia é alcançar alunos que não tem condição nenhuma de estudar nenhuma financeira nenhuma e você conseguir dar um estudo para ele e ele conseguir mudar a vida dele e a vida de todos ao redor então ser professor do estratégia é uma batida forte muito forte acredito que não tenha nada parecido mas que traz um retorno inexplicável inexplicável eu vou tentar não me emocionar é o que mais me inspira é entregar os meus filhos um mundo melhor é isso eu quero que hoje eu sou exemplo né eu sou exemplo para os jovens que estão estudando então eu faço o meu melhor para que essas crianças que hoje estão estudando sejam os bons exemplos para os meus filhos lá na frente é só isso que eu viso por isso que eu dou o meu melhor não guardo nada porque eu quero que ele tenha o melhor que a vida dele mudou com os estudos é isso que eu gosto cara tem vários né tem vários é mas vários mesmo o mais próximo que eu recebi foi de um aluno que fez a prova da ESA ele tentou a prova da ESA por 5 ou 4 vezes não conseguiu passar mas ainda assim ele escreveu uma redação para me agradecer e agradecer o estratégia porque a vida dele mudou com os estudos e ele ainda que não tenha conquistado o seu sonho de entrar na ESA né que ele vai continuar estudando vai tentar outros concursos e que daqui para frente ele é outra pessoa então isso aí na verdade é os alunos costumam zoar né já há muito tempo né e costumam falar que a minha cabeça que brilha um pouco é a bola de cristal que às vezes adivinha as questões de prova né então às vezes quando o aluno passa vai ser aprovado ou foi aprovado ou mandou bem eles falam que quando vira o estratégia né quando aparecer aqui querem beijar a bola de cristal que é beijar a careca do Isma né então surgiu com o Logan né há pouco tempo que ele veio aqui foi o primeiro mas aí todos que vieram estratégia já pode ficar tranquilo que está autorizado aí a beijar a careca Flusão Fluminense O Universo Numa Caixa de Noz Massa Futebol Minha Sala de Estar Pagode Filho Aí na massa você junta com um churrasco aí que é pagode churrasco futebol A montanha é íngreme mas a vista é maravilhosa É pra você meu querido que está aí assistindo é por mais difícil que pareça é não desista lá na frente e só lá na frente você vai perceber que cada segundo valeu a pena é eu comecei minha trajetória aos 14 anos e só fui perceber que tudo valeu a pena e que eu sou feliz profissionalmente pessoalmente depois de 20 anos então não pense que depois da manhã você vai perceber que tudo valeu a pena demora continue lute com garra com afinco sem passar por cima de ninguém que lá na frente você vai ver que tudo valeu a pena que tudo valeu a pena